Bem, boa tarde a todas e a todos. Agradecendo aqui a presença de vocês. Vamos dar início a essa audiência pública da Comissão do Cumpra-se. O tema da audiência, como todos sabem, é a questão do transporte de cães, de animais nos aviões, nos voos. Então, nós vamos compor a mesa, vamos discutir os projetos. Tem um projeto tramitando aqui na Assembleia, tem um projeto federal importante também. Vamos, então, compor a mesa. Então, eu chamo aqui para compor a mesa a Alexia Deschamps, nossa companheira, atriz e liderança da causa animal de muito tempo, também das causas ecológicas, das causas da região dos lagos. Sempre está me mandando alguma mensagem quando tem alguma agressão lá no Parque da Costa do Sol. Pode sentar em qualquer lugar. Depois ela vai dar aqui os... Não tem aquelas coisas com os nominhos... Ah, ela vai botando. Então, também chamo para compor a mesa a doutora Maria Fernanda Mergulhão, do Ministério Público, sempre também participando das nossas audiências, participou recentemente também da Lei do Pitbull, dos Cães Ferozes. chamo o doutor Silvio Romero, do PROCON Rio de Janeiro. O PROCON é antigo parceiro nosso de várias ações do Cumpra-se, várias leis de defesa do consumidor e outras. O PROCON vai com a gente, nos locais, multar, tudo. Por exemplo, leis de proteção às pessoas com deficiência. O PROCON vai também. Pode sentar em qualquer lugar. Eu me lembro, o PROCON indo com a gente, quando várias estações dos trens não têm elevadores ou rampas especiais para as pessoas com deficiência, o PROCON vai lá, mete a canetada para multar, depois a gente fica brigando para aquilo acabar resultando em mudança de comportamento. Bom, chamo o doutor Reinaldo Veloso, da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Rio de Janeiro. O doutor Reinaldo também é um defensor da causa. Teve conosco há poucos dias atrás, na audiência da chamada Lei do Pitbull, que não é só do Pitbull, não é? Foi uma boa discussão, não é? Também estava a polícia, os bombeiros, e polícia militar, civil, e vários aqui também estavam na outra audiência. Chamo também para compor conosco o doutor Diogo Alves da Conceição, que é conselheiro regional de medicina veterinária, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Presidente, o doutor Diogo está aqui, bem-vindo sempre. Os representantes das empresas Gol e Azul vão participar remoto, pelo Zoom. Já foram contactados. Mas está aqui entre nós também, chegou há pouco tempo, o senhor Eduardo Galdelli, que é representante do Rio Galeão, Operações e Cargas. Obrigado aqui pela presença, é importante para o nosso tema, não é? Também bem ligado ao nosso tema. Bem, nós temos aqui uma tradição na Comissão do Cúmplice, muitos anos. Eu cedo descobri que muito mais difícil do que fazer uma lei é fazer a lei ser cumprida. A gente aprovou mais de 250 leis, e algumas demoram 8, 10 anos para serem cumpridas. Então, a gente está acostumado, a gente tem que ter paciência. Bom, no caso aqui, nem a outra que a gente fez há pouco tempo, sobre a questão do pitbull e cães, e, sobretudo, medidas protetivas, são leis antigas. No caso aqui, não é lei, é audiência pública sobre um projeto de lei. Na verdade, a gente vai discutir o projeto de lei estadual e um projeto de lei federal, porque a gente também pode influir, influir de várias formas nos deputados. Aliás, isso, se não me engano, foi aprovado no Senado e foi para a Câmara de Deputados. A gente vai falar sobre isso também, porque, inclusive, tem aspectos que são federais, que a gente não pode legislar aqui. Aliás, eu já fui advertido e já interiorizei uma sugestão que fizeram para mim, logo no primeiro, no artigo... Todo mundo está com a lei? Não. No artigo primeiro, onde fica regulamentado o transporte aéreo, coisa que eu não posso fazer, eu não posso regulamentar o transporte aéreo, é federal. Então, uma sugestão que eu já catei aqui, porque essas audiências são boas, a gente se representa. Um projeto houve e aí tem coisas erradas, coisas que tem que tirar, que tem que botar, e é para isso mesmo a audiência. Então, vocês não se furtem a criticar, porque é para isso que é. A gente tem que reescrever isso contando com os interessados e especialistas, não é para outra questão que vocês estão aqui. Então, já tem uma, só para dizer, já tem uma sugestão que eu já incorporei, que é, no lugar de ficar regulamentado o transporte aéreo, é adequar as operações de transporte aéreo às normas de proteção animal. Aí já é uma coisa diferente, que a gente pode legislar sobre proteção animal, aliás, fizemos várias leis sobre isso, inclusive o Código de Defesa Animal. Então, a gente quer adequar. Então, a gente não está legislando sobre a operação de transporte aéreo, a gente está adequando, no Rio de Janeiro, as normas existentes. Então, já é uma coisa que já entra na nossa área de legislação. Então, só para dar um exemplo, antes de começar a audiência, eu já aceitei aqui a sua sugestão. Levanta aí para todo mundo ver quem é que deu a sugestão. Está lá. E foi boa e já está incorporada. Então, isso aqui é assim, bate e pronto. Bem, pessoal, aqui, eu vou rapidamente introduzir, vou passar a palavra para as pessoas da mesa, sem que já tenham uma observação aqui, que a doutora Maria Fernanda tem que sair mais cedo, e o representante da ANAC também só poderá participar até as 15 horas. A ANAC, ela está... O Lourdes, a ANAC está online, não é? Então, a gente vai ouvir até a hora dele, que é fundamental, a ANAC, sobre esse assunto, imagina. Inclusive, a ANAC teve em uma audiência que eu fiz há pouco tempo sobre outro assunto, que era o barulho dos helicópteros. O barulho dos helicópteros, vários bairros aqui do Rio, infernizados com a barulheira dos helicópteros. Sim, sim. Eu, no passado, quando eu estava na secretaria, a gente conseguiu fazer um TAC, um Termo de Ajuste de Conduta, mas, na época, era mais simples, que só tinha uma operadora, que era a Elisul, agora tem mais de 10. Muitos vêm de Jacaré-Paguá, então é mais complicado. Mas lá eu consegui fazer um TAC que diminuiu, ou melhor, aumentou a altura mínima, mudou as rotas, mudou a frequência, o horário, não terminou, mas reduziu 80% a barulheira. Agora piorou tudo outra vez, a gente fez uma outra audiência, e esses dias, agora, semana que vem, vamos ter uma reunião para fazer o TAC com um membro do Ministério Público Federal, que é o doutor Sérgio Suyama, um excelente procurador federal. Não sei se vocês todos conhecem, mas é muito ativo. Ele está defendendo a gente também na questão do pão de açúcar, em outras causas ambientais, é um cara firme. Muito bem. Então, pessoal, olha, não sei se vocês receberam também o Projeto Federal, que é mais sintético que o nosso. O Projeto Federal tem cinco artigos, mas o quatro e o cinco nem contam, porque o Poder Executivo regulamentará e a lei entrará em vigor. Então, na verdade, tem três. Ficam obrigados a realizar o rastreamento dos animais de estimação. É o primeiro artigo. O rastreamento deve ser realizado durante todo o trajeto. As acomodações destinadas aos animais de estimação deverão respeitar padrões mínimos de bem-estar dispostos em regulamento, de acordo com as normas técnicas da medicina veterinária. Então, é um projeto positivo, mas é um projeto genérico. Por exemplo, não coloca limitações ao transporte como carga, por exemplo. Mas esse é exatamente o nosso tema de hoje. Mas é positivo em relação à situação atual, obriga a rastrear, obriga a ter um mínimo de conforto. Agora, eu acho insuficiente. Agora isso pode ainda ser emendado na Câmara dos Deputados. Seguramente vai ser aperfeiçoado na Câmara dos Deputados. O nosso aqui, eu confesso que foi escrito meio rapidamente, porque eu me comprometi naquela manifestação nossa lá no Santos Dumont a apresentar no dia seguinte. Então, imagina, o nosso pessoal não dormiu, porque aqui as reuniões da Assembleia geralmente são de terça a quinta. Mas naquele dia ia ser segunda, porque quinta era um feriado, então passou a ter sessão segunda. Então, eu fui na manifestação domingo, prometi o projeto, que ia entregar no dia seguinte, a minha turma ficou sem dormir, e a gente apresentou o projeto na segunda. Então, tem a vantagem de a gente ter cumprido a promessa, mas a desvantagem de ter sido feito rapidamente. Tanto é que o primeiro ponto a gente já está consertando aqui. Mas vocês veem que, embora tenha sido feito rapidamente, é bem mais amplo que o federal. É bem mais amplo que o federal. Então, já não regulamenta, adequa as operações de transporte, as normas de proteção animal, exige a supervisão do médico veterinário, por isso a importância da gente ouvir o conselho e a medicina veterinária. Regulamenta a questão dos animais domésticos pequenos, médios, grandes e fortes, que podem ter uma caixa ou ocupar uma cadeira. Então, isso é o nosso tema. Determina a higienização, a questão do odor, da temperatura, dos materiais, da hidratação, várias coisas. Obriga a companhia aérea a reservar poltronas dentro da aeronave, assegurando ao proprietário e tutor o direito de transportar dois animais, limitando a dez animais por aeronave, um critério que pode ser discutido, pode ser melhorado, pode ser piorado, em suma. Está aqui uma base para a gente discutir, não é a verdade absoluta. Se o animal for pitbull, rottweiler, etc., tem que ter um tutor maior de 18 anos, isso daqui, a lei atual sobre esse assunto, já determina a presença de um tutor, no caso desses animais. O espaço não poderá ser compartilhado por cargas, aí já entra numa demanda importante do movimento, que cães não são cargas. Então, aí é um tema que a gente vai ter que ver como adequar. Pode ter até uma situação intermediária, já me disseram, entre estar sentado e ser carga, ter um espaço específico para ele, onde tem o veterinário, onde tem... Temos que ver que, tecnicamente, isso é possível. Então, o que me alertaram é assim, não existe só a ideia de ter só os assentos dos passageiros e o compartimento de bagagem. Parece que em alguns lugares do mundo existe, não sei qual é a experiência, se é positiva ou não, como é que vocês avaliam, um compartimento, que não é passageiro e que não é carga, onde tem refrigeração, hidratação, veterinário, etc. Isso é interessante, é viável ou não é viável, o que a Azul, a Gol, etc., a NAC, acham disso. São temas em aberto, mas a gente tem que discutir amplamente para ver quais são as melhores soluções. Para embarcar, deverá ter a seguinte documentação. Bom, se a caixa coberta debaixo da poltrona, tal, 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 deverá aplicar só as taxas cobradas normalmente. Se for uma caixa pequena, não cobrar uma segunda passagem. Isso é justo também. O transporte aéreo, que é carretar óbito, etc. Aí começa a falar multas, responsabilização, lei de crimes ambientais, tal, 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 e várias coisas. Muito bem, como vocês estão com o documento? Vamos fazer o seguinte. É importante isso? É claro que é importante. Eu acho que na comoção, eu consigo aprovar as leis importantes quando tem a comoção. Essa lei, por exemplo, de câmara nos uniformes. Esse projeto meu, a gente estava há seis anos para votar, não conseguia votar. Quando teve a chacina do Jacarezinho, cerca de dois anos atrás, conseguimos aprovar. Mas a gente aprovou o projeto, a gente trouxe cinco coronéis da PM para a discussão e convencemos eles de que isso defendia os bons policiais e que um bom comandante também podia usar as imagens para melhorar a operação, para morrer menos, matar menos, aprender mais bandido, aprender mais arma. Virou lei. Agora a gente está na briga para o cumprimento da lei. Mas assim é a vida. Então, houve essa comoção. Acho que a gente tem que realmente aproveitar, transformando um drama em um avanço. É assim que é. Não deveria ser. As pessoas deveriam racionalmente discutir com tudo, segundo a importância. Mas não é assim. A sociedade se move quando há... Eu espero que essa desgraceira do Rio Grande do Sul caia a ficha da emergência climática. Pelo amor de Deus. Aqui não só não fazem coisas boas, como tentam desmontar. Eu criei uma APA Alto Iguaçu há 12 anos para proteger a Baixada de Inundação. Tem um projeto para acabar com a APA do Alto Iguaçu. Vocês não acreditam nisso. Essa turma não faz coisas para prevenir e ainda tenta desmontar. Mas, então, espero que essa desgraceira que temos de ser todos solidários, inclusive pessoas e animais que estão sofrendo o diabo lá no Rio Grande do Sul, que caia a ficha para a consciência da questão climática. Muito bem. Então, é isso. Vou passar a palavra para as pessoas da mesa, seguindo essas orientações também das pessoas que têm que sair mais cedo. e, depois, as pessoas que estão aqui participando podem se inscrever. Todos vão ter direito a falar dentro de um número de inscrições, do limite horário que a gente tenha. Então, nós temos a doutora Maria Fernanda, que tem que sair mais cedo, e temos o representante da ANAC, que só pode ficar até três horas. Que horas já são? 15 para a estrada. Bom, vamos ouvir, então, como é que é o nome do representante da ANAC? Doutor Adriano? Então, eu vou pedir, então, o doutor Adriano, que, gentilmente, aceitou participar. Tem esse horário das três, já são 15 para as três. Doutor Adriano, o senhor está conosco aqui, está nos ouvindo bem? Boa tarde, deputado. Está sem som, está sem som. Jalster. Opa, som. Som para o doutor Adriano. Boa tarde. Opa, estamos lhe ouvindo bem. Então, doutor Adriano, obrigado pela presença, a palavra é sua. Boa tarde a todos que nos assistem, os que estão aí presentes. Deputado Carlos Mink, obrigado pelo convite, em nome da ANAC, em seu nome, cumprimento a todos os parlamentares presentes na sessão. Deputado, só para fazer um esclarecimento, eu pergunto se todos nos escutam bem, me escutam bem aí, porque o áudio ficou bem prejudicado. Não, nós estamos lhe escutando muito bem. A gente não compreendeu muito bem. Olha, a gente está escutando... Eu peço desculpas se o senhor já fez algum questionamento para ser endereçado aqui. Não, não, ainda não fiz. Depois eu peço que o senhor repita, porque, de fato, o áudio está muito... O áudio de quem está aqui, desse lado da telinha, está bastante prejudicado. Está bom? Doutor Adriano, nós estamos lhe ouvindo muito bem, estamos ouvindo até os seus pensamentos. Eu não compreendi, deputado, mas, enfim, ao final eu tento ligar aqui na TV para assistir algum questionamento. Está bom. Então, ouçamos o seu pronunciamento. Não foi feita nenhuma pergunta diretamente à NAC. A gente está discutindo o projeto de lei que existe em Brasília e o projeto de lei estadual e as alternativas para melhorar o transporte animal sem ser tratado como carga e todos os problemas que nós vimos. Ouçamos a sua opinião. Posso prosseguir? Vamos. Bom, mais uma vez, agradeço o convite dessa Casa para vir em nome da NAC e tratar de um tema tão importante e um tema que, enfim, que a discussão, ela ganhou impulso através de um fato tão triste e lamentável. Em nome da NAC, a gente lamenta demais o ocorrido com o Joca e se solidariza com o João. O João, inclusive, nos ajudou aqui a divulgar a audiência pública que nós realizamos aqui no início do mês ele postou um vídeo incentivando as pessoas a colaborarem aqui com a audiência da NAC e a gente já está com mais de 4 mil contribuições na audiência pública que está aberta. Então, ele nos ajudou bastante. É uma das audiências aqui conduzidas pela NAC que está tendo maior repercussão. Enfim, através desse... A partir desse fato que todos lamentamos, o ministro Silvio Costa e nosso presidente aqui da NAC, Tiago Pereira, determinou que a gente adotasse providências imediatas. Então, de imediato, foi instaurado um processo administrativo para apurar eventual... apurar o ocorrido no âmbito das competências da agência. Então, existe um processo em que se apura a conduta da companhia aérea e se instaurou uma consulta setorial na qual foi realizada uma audiência pública presencial no início do mês e ela está aberta até o dia 3 de junho para contribuições. Ela iria até o dia 14, originalmente, e nós prorrogamos até o dia 3 de junho a pedido da Associação de Aeroportos do Brasil, tendo em vista o ocorrido no Rio Grande do Sul, o setor todo está debruçado tentando viabilizar a retomada do transporte aéreo lá para o Rio Grande do Sul. Eu até mencionei que eventualmente terei que deixar aqui no decorrer da audiência porque a gente tem uma sala de crimes instaurada aqui. A gente está em vias de graças a Deus conseguir fazer a base aérea de canoas, receber voos comerciais a partir de segunda-feira, mas estamos todos debruçados sobre esse tema. Mas voltando aqui para o transporte aéreo de animais, então eu trouxe uma breve apresentação, ele é bem breve mesmo, deputado, e a gente, desde o início a gente está colocando aqui que a gente está muito mais como ouvinte do que para falar em relação a esse tema, porque aqui na ANAC a gente tem um corpo técnico bastante robusto que entende muito de aviação civil, então a gente entende segurança de operações de transporte aéreo, de segurança de aeroportos, de certificações de empresas, certificações de aeronaves, certificações de pilotos, então a gente tem um corpo basicamente formado por pilotos, engenheiros, advogados e economistas, basicamente a formação do quadro ANAC nessas categorias, ou seja, a gente precisa muito da ajuda de quem entende de saúde animal, de bem-estar animal para poder trabalhar em conjunto com a sociedade para buscar um transporte aéreo mais seguro para os nossos pets, então eu vou começar a compartilhar a tela, só um instantinho, Enfim, como eu vinha dizendo, deputado e parlamentares, a gente instaurou aqui no âmbito da ANAC uma consulta setorial para ouvir a sociedade e ouvir aqueles órgãos e entidades que melhor entendem de saúde animal para que a gente possa ajudar a sociedade a melhorar essa questão para trazer um transporte aéreo mais seguro. O transporte aéreo de animais ele é regulado no âmbito da ANAC deixa só um instantinho estou com uma dificuldade com a apresentação vamos lá pois não a gente tem uma a regulação sobre esse tipo de serviço oferecido pelas empresas aéreas ela observa o que os senhores veem na tela é um serviço que hoje ele é opcionalmente oferecido pelas empresas aéreas não existe uma obrigação da oferta desse serviço e as regras em que ele se dará elas são definidas pelas empresas de acordo com os procedimentos operacionais os procedimentos de segurança da operação que cada uma das empresas observa a ANAC ela dita regras de segurança operacional que é um mínimo que deve ser observado por cada uma das empresas aéreas e cada uma tem o seu tem o seu regramento específico para além desse mínimo exigido pela ANAC e de acordo com o tipo de equipamento que utiliza com a tripulação que dispõe cada uma tem seus procedimentos operacionais específicos então ele é um serviço operacional e a empresa um serviço opcional e a empresa estabelece os requisitos de acordo com seus com seus padrões operacionais hoje é a regulação que temos obviamente para além disso o serviço de transporte de animais ele tem que observar toda a legislação correlata emanada de outros órgãos como por exemplo MAPA Ministério da Saúde Ministério do Meio Ambiente Anvise Ibama Vigiagro e Conselho Federal de Medicina Veterinária a gente trouxe aí só de maneira exemplificativa a gente tem se aproximado muito e tem sido muito rico o diálogo com esses órgãos a gente já teve reuniões com o MAPA com o Conselho Federal de Medicina Veterinária estamos já em tratativas com o Ministério do Meio Ambiente para constituir um grupo técnico em conjunto estudar as melhores condições para o transporte de animais e esse está sendo um trabalho decorrente dessa consulta setorial que a gente está realizando hoje na legislação o único transporte de animal obrigatório é o do cão guia que tem previsão legal e a nossa regulação ela estabelece responsabilidades tanto para o tutor do animal quanto para o transportador eu vou mudar o slide só um instantinho a nossa regulação deputados ela não difere do que se vê mundo afora em geral a gente o setor aéreo ele é muito ele tem as operações muito padronizadas e assim tem que ser a gente tem um organismo internacional que é a Organização de Aviação Civil Internacional que emana as diretrizes para o setor e dadas as características até mesmo do transporte aéreo a gente é um modal de transporte que exige um mínimo de padronização na aeronave que hoje está fazendo um trecho doméstico aqui no Brasil amanhã ela poderá estar voando para os Estados Unidos na semana seguinte para a Europa e com a mesma tripulação com o mesmo equipamento e obviamente a gente não pode ter uma regulação muito diversa em cada uma das localidades sob pena de inviabilizar transporte aéreo internacional no mundo todo o regramento é um tanto padronizado em relação a possibilidade da oferta do transporte de animais já que ele afeta a operação da empresa em uma série de aspectos tais como esses que estão na tela treinamento da tripulação diferentes características operacionais tempo de voo escala conexão o tipo de equipamento utilizado a estrutura aeroportuária que vai ser utilizada na operação a estrutura de pessoal da empresa a quantidade de animais a bordo pode impactar muito na operação e procedimentos de segurança específicos como por exemplo evacuação de emergência do marionave eu vou passar para o próximo as ações que a ANAC tem levado em curso desde o ocorrido como eu mencionei a gente abriu uma audiência pública no início do mês no dia 2 de maio aliás foi realizada uma audiência presencial no dia 2 de maio e foi inaugurada uma consulta setorial com contribuições pela internet até o dia 3 de junho a gente tem se coordenado junto aos órgãos entidades de proteção e saúde animal e outros órgãos públicos que detenham competência sobre saúde e bem-estar animal para que a gente aprenda com eles e possa evoluir nesse tema e a gente está avaliando as medidas a serem adotadas a gente indica que as contribuições para a consulta setorial elas podem ser sem prejuízo de outras possíveis mas a gente a gente pede contribuições no eixo das operações das empresas no eixo das estruturas das empresas e aeroportos e eixo de bem-estar e saúde dos animais e das pessoas transportadas a bordo de um avião então a gente espera independente de uma mudança da regulação da ANAC de mudanças legislativas que as empresas aéreas já propositivamente apresentem medidas de melhoria do transporte de animais a gente pretende indicar as melhores práticas do setor existe um guia eu vi que o Marcelo Pedroso da IATA está participando da audiência a IATA que é a Associação Internacional das Empresas Aéreas tem um guia de melhores práticas em que a gente está debruçado aqui da ANAC estudando de melhores práticas para o transporte de animais a bordo de aeronaves e estamos a gente a uma portaria aqui da ANAC a 12307 estamos avaliando a possibilidade de revisar os termos dela em todas as contribuições que viermos a receber a gente vai analisar sobre esses aspectos a gente a gente precisa trazer um equilíbrio sobre todos esses fatores a segurança das operações que impactam a segurança das pessoas e animais transportados a saúde e bem-estar dos animais e das pessoas transportadas nas aeronaves a viabilidade das propostas que vierem a ser apresentadas a gente precisa não fugir muito de uma padronização internacional para não prejudicar o transporte aéreo internacional e a gente vem batalhando aqui muito deputado na democratização do acesso ao transporte aéreo no Brasil a gente vem buscando trazer um ambiente adequado para atrair mais empresas para que as empresas ofereçam mais rotas para mais localidades transportando mais pessoas e mais animais com um serviço de maior qualidade e que atendam o maior número de brasileiros então a gente olha sobre esses cinco aspectos as contribuições que recebermos aqui para mudança da nossa regulação a gente tem um QR code na tela que os senhores podem acessar a página da nossa consulta a gente espera contribuições e a gente espera poder ajudar para melhorar o transporte dos animais fazer com que ele venha a ser um transporte mais seguro e para que a gente busque fazer com que nunca mais ocorra o que ocorreu com o Joca deputado deputado e deputados fico aqui à disposição beleza eventualmente eu tenho que me retirar daqui a alguns minutos mas o nosso o Guilherme aqui da NAC segue na audiência e a gente fica à disposição beleza senhor Adriano olha muito obrigado aqui pela sua contribuição e sobretudo pela disposição de receber as contribuições se não possível incorporá-las às normas isso já é muita coisa já é um uma postura diferente não é tipo olha a gente tem a norma e sinto muito não vamos adequar vamos melhorar vamos receber contribuição seguramente essa audiência vai dar muitas contribuições para vocês então muito obrigado senhor Adriano vamos dar sequência então nós temos também agora outras duas pessoas que estão com problema de horário a doutora Maria Fernanda do MP que já foi dito mas agora também foi dito que o senhor Eduardo da Rio Galeão também tem um problema de horário então vamos lá ver entre a doutora Maria Fernanda e o senhor Eduardo quem está mais enrascado com horário não você está mais enrascado o doutor doutor Eduardo então vamos ouvir o doutor Eduardo Calderelli representando o Rio Galeão eu vou pedir para as pessoas tentarem se ater cinco minutos para dar tempo das outras pessoas falarem de terminar em boa hora olha como é que está tão bem comportado aqui o nosso Marola primo do Joca então vamos ouvir o senhor Eduardo Calderelli obrigado cavaleiro então doutora Maria Fernanda mergulhão do Ministério Público a palavra é sua então obrigada deputado Carlos Min que é uma honra me fazer presente ter recebido seu convite tão honrado por mim diante dessa plateia seleta que aqui todos reunidos nessa mesma causa que é humanizar o transporte de pets de cães doutor Eduardo obrigada por ter deferido a mim o direito de poder antecipar a minha fala e eu vou tentar até para em homenagem a todas as pessoas que gostariam de se manifestar e também o doutor Eduardo que tem o problema da premência do tempo focar alguns aspectos que eu julgo de extrema relevância deputado Carlos Mink e para o sucesso desse projeto que antecipadamente eu de forma efusiva parabenizo o senhor isso aí vale para a equipe que preparou mas a equipe capitaneada por vossa excelência recebe com louvor essa iniciativa e eu já começo a diminuir de certa forma a minha indignidade a minha indignação melhor com a expressão que eu vi da forma humilde do representante da ANAC apresentar que a ANAC é formada por economistas advogados engenheiros mas não por veterinários e é uma realidade nova então iniciar a fala apresentando esse aspecto realmente me comove por conta de uma situação que demonstra que quer aprender e o motivo da audiência pública é que todos estejamos reunidos nesse propósito de aprender inclusive no setor capitalista empresarial de um outro olhar humanizante e aí eu levo uma lembrança que é fato público e notório em todos os redes sociais isso aí está sendo ventilado há mais de dois anos três anos que é o projeto do código civil que a qualquer momento vai sair no sentido de que o código novo terá o capítulo dos animais como seres sencientes ou seja seres que são capazes de ter consciência de certos atos e sentir emoções o animal está inserido nesse exato momento e talvez seja uma das manifestações que eu fico mais comovida porque ter um um ser desse olhando para a gente realmente é de inspirar mas dentro dessa lógica capitalista é necessário levantilar alguns pontos em que de primeiro plano de catástrofe ou acidente ocorrido segundo momento a situação empresarial que reflete transporte aéreo e a pergunta quem pode transportar animais é a população brasileira como um todo todos nós sabemos que não mas isso é sazonal no momento atual as passagens aéreas não estão com preço mais aprazível mas isso aí é muito volátil então a classe B C há pouco tempo atrás se transportava mais de forma aérea do que no momento atual e isso daqui a um ano dois anos e assim vai e naturalmente transportando com seus animais bom algumas questões que eu levo a uma reflexão primeiro momento o código civil a qualquer momento vai ser editado no sentido de que animais não são coisa não são objeto e nós temos um código seres portadores de direitos exato e nós temos um código civil que dentro da terminologia contratos determina que eles sejam transportados como carga por mais que em âmbito estadual falemos que animal não é carga e eu sou a primeira pessoa a subscrever essa petição pública perante a legislação nacional ele é assim caracterizado e aí já temos um ponto número um que é a questão da possibilidade da legislação estadual sobreviver de forma saudável de forma possível no mundo do direito que eu acredito que é viável contanto que essa legislação não cria uma categoria nova do contrato para de transporte de animais então seria o contrato de transporte de coisas barra animal com esse pequeno detalhe que faz uma diferença porque dentro da do projeto de lei do deputado que apresenta um artigo do código de defesa do consumidor da constituição federal que aqui o interesse local se sobrepõe isso é possível essa experiência foi avalizada pelo supremo tribunal federal em todas as instâncias no caso dos bancos onde a legislação bancária todos nós sabemos que é da competência da união mas o tempo de fila a legislação estadual concorrentemente uma lei nossa então por isso que eu estou falando então a legislação estadual de forma concorrente foi viabilizada por força do interesse local mas que interesse local é esse e aí se me permite deputado colocarmos o contexto dentro do contexto nacional que é o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio de Janeiro está no segundo lugar de pets a nível Brasil isso é o indicativo do número de cães aqui existentes que são estima-se mais de 53 milhões ponto número um esse interesse local justificar-se ia justificar-se ia para suplementar a legislação que já existe com a cautela de não inovarmos no âmbito do cenário nacional diante de todo o esforço existente poder desaguar num problema envolvendo o vício de constitucionalidade que é o que ninguém quer doutor Maria Fernanda deixa eu só lhe dizer uma coisa por isso a gente está discutindo as duas tem coisas que a gente vai sugerir para a Câmara de Deputados mexer porque eles podem mexer na lei de tal forma que a gente possa complementar aqui algo que eles próprios também a gente tem que olhar a legislação federal e a estadual mas deputado sabe qual é a minha grande preocupação fora o código atual que já são 21 anos né 2002 2023 um ano de vacácio então temos a primeira reforma grande no código que vigiu que vige desde 2002 meu medo e aí eu acho que historicamente é a primeira reforma no Brasil em tão pouco tempo 21 anos de código de grande monta porque a última reforma nós estávamos falando da década de 70 com Orozinho Mononato Orlando Gomes e Caio Mário da Silva Pereira dos três estudantes do projeto do código civil que ficou da década de 70 até 2002 gravitando pelo Congresso Nacional como eu admiro a sua memória não mas eu vamos dizer que eu não estava ao vivo em cores mas de certa forma bebendo da fonte eu posso assegurar que eu bebi da fonte nos estudos pois bem mas ninguém vai duvidar que dos anos 99 2000 2002 para 2024 nós tivemos um boom de acontecimentos a exemplo da forte ingerência da internet e das redes sociais na vida de todos nós e dentro desse contexto os nossos animais ingressam qual era a filosofia das famílias de 1970 80 90 no período do código anterior do código atual 2002 para os tempos atuais com os animais em ambientes urbanos mudou completamente a concepção digo por mim a concepção de ter animais dentro de sítio e dentro de casa provavelmente eu não levaria um animal num sítio no transporte aéreo mas na minha casa sim pela afeição pelo afeto que se nutre daí a importância que nós estamos no segundo do ranking primeiro estado de São Paulo em pets e temos uma estimativa de 53 milhões obviamente que não são 53 milhões de animais pets cães que vão viajar de forma aérea mas se falarmos em 1% nós precisamos já de uma linha aérea exclusiva o que vai ser uma coisa muito interessante a nível capitalista inclusive agora o que eu levo a algumas reflexões primeiro aspecto o interesse local justificar-se a implementar uma legislação estadual porque nós somos um estado diferenciado no trato de cães e no quantitativo de cães de possíveis animais com seus respectivos tutores que possam viajar o interesse da legislação estadual não se compara com 90% dos estados brasileiros porque o tráfico aéreo a malha aérea aqui é potencialmente maior diante do número de cães existentes aqui aspecto número 1 aspecto número 2 dentro do do momento prefacial temos que ter a cautela por mais que eu seja a primeira pessoa a subscrever uma petição pública de que animal não é coisa mas a gente tem que tomar o cuidado de não ferir uma legislação federal sob o ponto de vista da questão da inovação se essa inovação colidir com o âmbito federal e com a solaridade formal já é o primeiro momento que ninguém quer terceiro animal já é ser senciente estabelecido no código civil ninguém duvida disso ou seja menos dia mais dia teremos um momento de hiato porque o código civil eu espero que não demore 30 40 anos tal qual a reforma de 70 que só veio a lume no ano 2002 doutora Maria Fernanda para tentar dar uma funilada vamos vamos agora bom algumas considerações do projeto de lei deputado primeiro quando se coloca a questão da supervisão do veterinário eu levo a uma reflexão de que esse veterinário ele tem que não só supervisionar mas está munido de todo medicamento pronto-socorro medicamentos etc etc que é um pressuposto lógico mas me parece que deve ser expresso aspecto número 2 essa supervisão eu acho que tal qual existe para os humanos na telemedicina não vejo problema nenhum se utilizar a forma a distância desde que alguém esteja na ponta tal qual o enfermeiro examinando monitorando esse animal que terá o poder na condição de médico ou enfermeiro de animal pet ter o poder de ministrar outros medicamentos caso se faça necessário outro aspecto que eu coloco a questão da última página envolvendo multas e que se coloca que essa multa poderá reverter ao estado e aí eu coloco que é um direcionamento se essa multa ela pode ser no deverá ser imposto para o fim específico bem observado esse deverá me parece que é importante porque nós temos várias carências quanto aos animais abandonados então se essa verba reverter imediatamente para o setor animal a gente não tem intempéries quanto a outras prioridades estatais quero dizer que acato amplamente a sua sugestão até porque na outra audiência a gente viu que faltava um fundo específico para isso todas as entidades que acolhem tem carência absoluta então deverá ser destinada mesmo a isso muito bem rapidamente no artigo 7 quando se coloca que o animal deve ser como regra na caixa de transporte transportado exceto nos casos em que apresentar problemas de saúde em conexão de voo ok mas como é que ele vai ser transportado de que maneira com coleira com acompanhante como ele não pode ir com caixa qual é a forma alternativa na não utilização da caixa de transporte eu acho que isso tem que ser especificado para não termos celeumas evitarmos celeumas terceiro aspecto a questão do tamanho pequeno, médio, grande, forte estabelecer o que seria pequeno, médio, grande, forte é por peso por raça vamos ter uma portaria paralelamente a esse regulamento o próprio regulamento já é possível ser realizado independentemente de portaria que é no artigo 2 a regulamentação será para imagem doméstica de pequeno, médio, grande, forte o que se entende por pequeno, médio, grande, forte é o peso, altura, comprimento caminhando um pouquinho para o segundo inciso 1 aberturas para garantir a circulação de ar que seja me parece que essas caixas o tamanho próprio o conselho veterinário o conselho técnico eu acho que é o número 1 para apresentar quais seriam esses critérios técnicos porque para garantir a circulação de ar é um pressuposto necessário para todos os portos senão não vai haver vida outro aspecto se existir alguma intempérie alguma intercorrência durante o voo qual é o comportamento do comandante ele vai ter que parar o avião como é que se resolve isso tal qual o ser humano que infarta no meio do avião alguém tem que parar para socorrer o animal terá esse direito me parece que como ser ser ciente ele também deve ter esse direito já finalizando deputado caso o animal no artigo 1º inciso 2 esteja viajando o médico veterinário ficará responsável pela supervisão do animal durante todo o trajeto eu acho que isso pode ser realizado de forma telepresencial sendo facultativo a companhia aérea que o médico veterinário possa monitorar até três animais eu acho que não se conversa com facultatividade é obrigatório tudo é obrigatório a companhia aérea ela deve determinar que esse monitoramento ocorra por um médico veterinário não vejo problema que seja a distância desde que esteja alguém na ponta e possa prestar esses primeiros socorros portaria que estabeleça tamanho da caixa ventilação dentre outros aspectos considerados vitais eu acredito que possam ser incorporados ora no próprio projeto de lei ora numa portaria aberta tal qual uma norma penal em branco realiza estipulando estabelecendo deputado são considerações amplas mas muito boas específicas e que me preocupa alguma intercorrência durante o trajeto como seria resolvido que eu não vi essa situação ser apresentada e agradeço não eu te agradeço palmas aqui para a nossa procuradora doutora Maria Fernanda Mergulhão Ministério Público vamos passar então um rápido comentário várias e várias leis que a gente aprovou houve questionamento se a gente podia fazer se eram federais e realmente a gente tem uma gama hoje portanto todas as questões ligadas ao ambiente a consumo a educação a gente pode legislar de forma concorrente de forma complementar eu tive doutora Maria Fernanda uma lei nossa sobre a vedação do uso do amianto nas fábricas que é um material cancerígeno foi questionada no Supremo a gente foi no Supremo e ganhou ganhamos isso obrigando as empresas a substituírem então a gente está acostumado com essas questões e outras a gente adequou para isso quanto a questão da portaria também é verdade quanto mais uma lei não deixa margem a dúvida é melhor mas ela fica muito detalhada então a técnica legislativa diz que algumas questões tipo tamanho da caixa tamanho da respiração número que essas coisas cabem mais às vezes numa regulação mas o que a gente puder colocar na lei já amarra mais porque a própria regulação não vai estar livre ela vai se adequar ela não pode alterar um decreto regulamentador não pode alterar pode especificar e não alterar mas excelentes as suas observações várias delas eu quero dizer que já estão aqui da minha parte completamente adequadas sobretudo aquela da multa já direcionada às entidades ah bom então esse assunto já tem uma determinação bom então passo agora sem mais ao doutor Eduardo Caldeirelli representante do Rio Galeão que graciosamente lhe designou a vez de falar então ouçamos o senhor Eduardo Caldeirelli obrigado aqui pela presença boa tarde agradecemos pelo convite oportunidade de estar participando da mesa como anunciado eu sou responsável pelas operações de carga até um pouco conflitante quando a gente está falando né mas é é muito relevante no aspecto que na condição de concessionária como bem exposto pelo nosso representante da ANAC é nossa responsabilidade prover a infraestrutura aeroportuária nesse sentido tudo aquilo que for regulamentado é nossa obrigação prover então nesse sentido até como forma de conhecimento os terminais de carga de importação e exportação embora não seja objeto da discussão aqui que fala apenas em linhas aéreas nacionais tanto na importação como na exportação a infraestrutura disponível é alinhada aos requisitos de transporte da IATA no caso por exemplo áreas climatizadas para quando o animal após o voo de importação ele chega e tem que aguardar todo o processo de desembarasso ou aduaneiro junto a receita federal por exemplo da mesma forma na exportação também temos a área climatizada para que o animal aguarde todo o procedimento até que a companhia aérea solicite a entrega do animal para o efetivo transporte obviamente em todo o período que ele permanece no interior do terminal eles ficam na caixa no canal como descrito aqui no processo o terminal de passageiro também possui a infraestrutura adequada que é o pet relief destinado para quando o animal chega ou ele vai embarcar ele ter um espaço mínimo dentro do terminal para prover a necessidade dos animais então estamos muito mais na condição de ouvinte aqui também e dispostos a contribuir e cumprir com a nossa obrigação lembrando que como mencionado pelo nosso representante da ANAC nós também estamos participando da consulta setorial e a partir de agora adequando a legislação no âmbito estadual ou federal será provida toda a adequação necessária e como informei anteriormente todo o transporte aéreo ele já possui uma regulamentação da IATA então as companhias aéreas estão provendo também essa adequação de acordo com a nova regulamentação que vem a ser definida obrigado obrigado você senhor Eduardo Caldereri representando o Rio Galeão e importante saber isso na disposição de se adequar ao que for resolvido assim como a ANAC já manifestou essa mesma posição alternando aqui vamos ouvir então uma representante da militância da causa animal também atriz ecologista Alexia de Champs que está aqui do meu lado foi também ajudou a convocar essa manifestação também estava na manifestação essa audiência também estava na manifestação do Santos Dumont onde nos encontramos obrigado pela presença pela militância de sempre a palavra é sua muito prazer em estar aqui feliz de poder estar participando como voluntária como mãe de pet como uma pessoa que passou quatro anos viajando pelo Brasil inteiro fazendo teatro sem poder levar meu animal minha filhinha hoje os pets são filhos então eu vejo tantas crianças dentro do avião e eu não pude levar nunca a minha criança que tinha 10 quilos porque eu me recusava a colocar ela na carga e olha que eram voos nacionais para São Paulo eu já me recusava para Belo Horizonte eu me recusava então eu nunca pude levar os hotéis aceitavam minha filha os restaurantes aceitavam meu elenco aceitava mas os aviões eu tinha que colocar a bichinha com 10 quilos que não é muito grande embaixo então eu estou aqui como infelizmente minha cachorra morreu eu estava à distância mais uma vez trabalhando em São Paulo então eu estou aqui assim eu em muitos momentos eu vi criadores os criadores embarcam muito seus animais sozinhos eles pegam um cachorro bebê e colocam lá de Curitiba e despacham para o Rio de Janeiro já vi chegar morto na Latam nunca vou esquecer existem vários casos que eu posso relatar aqui mas enfim a gente já sabe que isso precisa mudar realmente então uma sugestão que eu não sei se é enfim vocês podem fazer tudo juntos o que não servir para cá pode servir é realmente tirar duas cadeiras que isso vai ser mas tirar duas cadeiras no fundo do avião talvez para voos que sejam internacionais aí eu não sei se a legislação tem que ser internacional não sei mas tirar duas cadeiras no fundo para animais grandes não só a caixa como eu acho que a caixa é uma solução como eu vi aqui na lei sim é uma solução com certeza o animal poder viajar na caixa poder comprar o seu porque se as companhias cobram pelo animal elas tem que ter primeiro gente preparada para lidar com esse animal ali embaixo e eu não digo nem veterinários mas eu digo funcionários porque as companhias aéreas elas sabem quando o animal vai viajar são dois animais por voo se não me engano então elas devem ter para começar pessoas treinadas a partir de já começar a treinar a gente que lida com esses animais e tem um discernimento que o animal está no sol que o animal precisa sair ou precisa tomar uma água ele precisa ter liberdade para tirar o animal da caixa porque muitas vezes é um funcionário ele não tem autorização de tirar o animal da caixa então tudo isso precisa ser visto e eu acho que assim tirar duas cadeiras de algumas aeronaves seria a minha sugestão algumas aeronaves olha vai viajar animal grande então infelizmente nós só temos aeronave para isso no dia tal ou no dia tal não sei se é possível mas não para ele ir talvez para ele ir fora da caixa ou para ir dentro da caixa talvez não caiba do lado não entre na cadeira enfim aí tem um espacinho para eles ali outra sugestão é ter uma área assim de lazerzinho de de que ele possa sair da caixa em questões assim de conexão em todos os aeroportos que se tenha um espaço e assim como nós saímos do avião eles também sejam retirados do avião e sejam ou façam seu xixi sua água e etc né então eu acho que a princípio é isso porque eu gosto muito aqui do que eu li da caixa eu acho que a gente pode sim comprar o lugar assim como se compra com a criança e levar os nossos filhos dentro da caixa ou num espacinho ali que eu já né acho que o monitoramento que eles falam lá na outra lei federal acho importante mas não é só isso e aí eu me pergunto é viável ter um veterinário em todos os aeroportos será será que nós vamos conseguir isso 24 horas turnos e turnos veterinários eles estão lá não sei se a gente consegue né por uma questão de custo por uma questão de produção eu não sei então o que eu acho essa questão do veterinário eu não sei falar sobre isso acho que temos aí a questão de colocar eles dentro do avião e temos questões importantes e difíceis de responder que é essa questão e se o animal passa mal dentro do né eu achei isso bem interessante assim como é que realmente resolve gente a minha sugestão é essa é ter uma área é ter o espaço deles nos aeroportos é ter pessoas treinadas e em alguns aviões terem um espaço dentro do avião para que o animal possa ir sem ser na caixa obrigada gente obrigada obrigado palmas aqui importante a Alex é uma batalhadora né é uma batalhadora da ecologia da causa animal e da causa cultural também então é importante as múltiplas as múltiplas facetas eu queria falar uma questão para a nossa equipe que está acompanhando aqui o seguinte a gente tem que anotar tudo que está sendo dito porque a gente tem três instâncias de atuação as mais as mais fáceis são em relação ao nosso projeto as sugestões vão entrando aqui a gente já vai fazer as emendas as outras são em relação a lei federal que a gente vai mandar para os deputados para a comissão de meio ambiente de animais da câmara e olha teve uma audiência tal sobre esse assunto a gente discutiu também o projeto federal e estamos enviando tais sugestões e as outras são para a própria ANAC que está aqui aberta disso que estava aberta então a gente também tem que formalizar as sugestões por exemplo duas cadeiras etc formalizar e a gente vai enviar como sugestão da audiência pública porque essa audiência pública é convocada oficialmente representa o parlamento fluminense várias autoridades aqui presentes então o que sair daqui são sugestões do parlamento fluminense ANAC parlamento e audiência e entidades que estão aqui presentes portanto então peço que a nossa equipe anote tudo isso e a gente vai levar só uma questão aqui Alexia essa questão do veterinário a gente vai ouvir aqui a gente está aqui na mesa aliás vou até passar logo a palavra para o doutor Diogo Alves da Conceição do Conselho Regional de Medicina Veterinária porque você terminou a sua fala com esse tema então acho que conectamos direto mas eu acho que pelo custo se for ver o que estão cobrando para uma passagem aérea que é os olhos da cara milhões de pessoas por ano eu não vejo que será o custo de um veterinário pelo amor de Deus como foi dito aqui já teve momentos que mais pessoas viajavam de avião agora a coisa está carésima então eu não vejo como a questão econômica poderia inibir isso de alguma forma bom mas então vamos seguir aqui a nossa a nossa audiência ouvindo aqui a mesa então vamos ouvir doutor Diogo Alves da Conceição do Conselho Regional de Medicina Veterinária Boa tarde boa tarde a todos queria agradecer a oportunidade do deputado de poder estar expressando a nossa felicidade em estar com o ponto da mesa que o senhor já é um amante da medicina veterinária já é parceiro do conselho com leis promulgadas também principalmente a 8531 de 2019 e informar aos senhores em nome do deputado eu cumprimento a toda mesa e falar que isso não é novidade o que aconteceu com o Joca isso já é cena de filme já previsto em setembro de 2021 nós protocolamos um ofício junto a ANAC aqui na Presidente Vargas para que fosse necessário a presença de um médico veterinário acompanhando o embarque e o desembarque dos animais transportados numa visão técnica deputado eu diria para o senhor que nós conversamos com alguns parlamentares inclusive existe uma lei um projeto de lei no Congresso Nacional a 3296 de 2021 ela menciona essa necessidade de ter esse acompanhamento veterinário não por garantia de mercado de trabalho pelo contrário é para garantir a segurança e o bem-estar animal nós somos os profissionais habilitados legalmente pela lei 5.517-68 a fazer toda a análise clínica dos animais então hoje dentro de um conceito de família multi-espécie como a Atriz Alexa falou o conceito está muito intrínsego entre todo mundo os animais são filhos são membros da família e a gente entende que num conceito de uma relação de consumo a companhia aérea ela era obrigada realmente a desempenhar um serviço de qualidade porque ela está sendo remunerada por isso então eu falaria para o senhor que a doutora Mergulhão mencionou a questão da teleconsulta de poder fazer a análise da teleconsulta isso está vedado pelo Conselho de Medicina Veterinária Federal porque você tem que haver uma relação prévia com o paciente então não pode ser um médico veterinário aleatório para poder fazer análise se aquele animal está em condições rígidas ou não então na verdade deputado a gente diria para o senhor e para os demais presentes que a questão é muito mais séria existe até mencionei que o Joca o Zion o Vênia a Pandora então assim é muita falta de compromisso do serviço aéreo nessa questão e uma sugestão também deputado seria a gente poder incluir o transporte rodoviário também nessa lei porque também tem muito transporte também dos animais em ônibus e para passar uma ideia de que não é uma coisa utópica que a gente está falando eu pedi para o pessoal do seu gabinete passar um vídeo de uma companhia aérea americana e que ela é full time 100% transportando animais então esse vídeo está no youtube está no instagram e está aqui atrás se puder passar deputado já está aí para passar seria o outro gente aérea americana aérea americana A 100% totalmente real airline for dogs. Esse outro vídeo, deputado, vai passar, a gente fala do Joca, fala da Pandora, mas a gente nunca se colocou no lugar desse animal para a gente poder imaginar como seria realmente ser transportado em um voo dentro de uma caixa de transporte. Então essa própria companhia aérea tem um vídeo institucional muito bacana que mostra como seria o transporte do animal de forma prática. Como você se sente em um 4-hours? Um, eu não me sinto muito sobre o próximo 4 minutos. Um 4-hours sounds like a lifetime right now. Isso vai ser um longo dia. Isso vai ser um longo dia aqui. É muito bom aqui, certo? 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 Mas eu tenho um dog que não tem ideia o que está acontecendo. Tem que ter que ter feito para eles. Tem que ter feito para eles. Isso realmente does suck. É alguém ali? Não tem que ter feito para uma nova jogação. Não tem plaça de para todos. Não os pésseguiam. Não os pésseguiam. Não tem telas. Não tem tyle espaços. Não tem mais barulhos. Não tem posse alimento do joguim ichiro. Não tem as portas. Não tem coisa para um momento. Eu fiquei muito preocupada sobre a проção. E... ... E foi também cobrada. Tem que ter uma maneira melhor, e eu estou mais motivado do que eu tinha quatro horas atrás para fazer essa maneira melhor para os filhos. No artigo 5º, fala que o atestado teria que ter menos de 15 dias. Existe uma portaria do Ministério da Agricultura dizendo que o atestado vale por sete dias, ou por dez dias. Então, a gente seria adequado. Na carteira de vacinação, deputado, eu sugeri ao senhor que a gente pudesse incluir, principalmente enfatizar, a vacinação antirrábica e contra a leptosferose. Nós estamos tendo um aumento silicoativo agora no Rio Grande do Sul, depois dessas enchentes, então, leptosferose e amazonose, então, seria fundamental também ter essa presença. E agradecer ao senhor, mais uma vez, por enaltecer a medicina veterinária, enaltecer o profissional médico veterinário, porque não seria, novamente, ser questão de reserva de mercado. Pelo contrário, no desembarque, no embarque, uma análise de um profissional devidamente habilitado seria muito importante. Eu passei por uma situação complicada, deputado, que eu sou clínico, sou cirurgião também, eu encaminhei um animal para viajar para a Interatriz de Maranhão. Esse voo, como carga, esse animal foi Rio, Brasília, Brasília, Imperatriz. Teve uma pane no avião, o animal ficou sete horas parado dentro do aeroporto de Brasília. E esse animal ficou totalmente sem água, sem comida, sem nada. Esse cachorro chegou, Imperatriz de Maranhão foi direto para uma clínica veterinária, e esse animal veio a óbito. Então, o veterinário que recebeu esse animal questionou como que eu havia permitido esse animal ter viajado. estava em condições normais de viajar, só que ele fica sete horas parado no sol quente, sem água, sem comida. Então, se a gente pudesse colocar também que houvesse uma hidratação desse animal a cada quatro horas, seria muito interessante se o voo que estivesse acima desse horário tivesse uma hidratação também para esse animal, porque existem casos de choques, de polêmicos e situações que interferem na parte do animal. Então, coloco o Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Rio de Janeiro à disposição do senhor como um órgão consultivo, e parabéns, mais uma vez, pelo senhor estar sensível a essa causa tão importante que é a questão do bem-estar e da segurança animal. Muito obrigado, deputado. Obrigado a você. Palmas aqui para o Conselho. Muito importante isso. A gente tem um Conselho adequando aqui a lei, dando várias sugestões que nós vamos incorporar com certeza. A questão dos dias do atestado, a questão das vacinas, a questão da hidratação. A única questão das vacinas, eu fico pensando, se não seria mais adequada uma coisa, todas as vacinas exigidas para isso, enfim, porque amanhã se lembra que tem mais uma vacina, eu vou ter que mudar a lei para acrescentar mais uma. Se houvesse uma norma, por exemplo, de um Conselho Federal de Medicina Veterinária, seria o seguinte, todas as vacinas... É, assim, em termos, para a questão da saúde animal, existem várias vacinas, mas para a questão de saúde pública, a gente poderia botar as vacinas de interesse zoonótico. Entendi. Que aí... Está bom. Porque são, vão alegar que está fazendo uma proteção, não é? Perfeito. Vamos, então, dar sequência aqui. Ouçamos, então, doutor Reinaldo Veloso, Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela sua dedicação à causa, pelo seu conhecimento, que já mostrou na outra audiência, bastante profundo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez o convite... Espera aí, espera aí, vamos dar um espaço aqui para o dono aqui, do primo do Joca, Marola, que dá o teu recado. Gente, boa tarde. É uma satisfação enorme estar com vocês. Eu queria, talvez, apresentar um pouco da história do Marola e por que a gente está aqui nessa audiência. O Marola tem um Instagram que se chama Marola Pelo Mundo. A gente foi, recentemente, agora, no final do ano, 23 para 24, para Ushuaia. Então, a gente teve que passar por três países, desculpa, fazer algumas imigrações, Brasil, Argentina, Argentina, Chile. E eu, pessoalmente, não tenho coragem de colocar o bebezinho, chamo ele assim, carinhosamente, numa companhia aérea, qualquer que seja, para enfrentar essas condições adversas que a gente tem por aqui. Então, acho que essa é uma forma de humanizar a nossa relação com os animais. Acho que é uma iniciativa superimportante. Parabenizo o deputado Carlos Mink-Porese por outras iniciativas. A lei do pitbull, entre outras muitas. E acho que o Marola veio aqui para poder prestigiar isso. A gente vive pelo mundo. Acho que o Marola, a Alexa, compreende essa relação que a gente tem, que é o nosso filho. Então, o Marola vai comigo para todos os espaços. Então, a gente vai para a praia, a gente vai para a Bahia algumas vezes. Ele é, inclusive, o cachorro mascote do nosso time, que é o primeiro time gay aqui do Rio de Janeiro, que é o bisquete. Então, a gente foi campeão brasileiro em Porto Alegre. O Mink até ajudou com vídeo. E o Marola vai para todos os lugares que a gente vai. Não importa onde seja, a gente prepara a estrada, o roteiro, coloca o bebezinho no carro e vamos. Então, acho que isso é pensar como é que a gente humaniza a nossa relação com o cachorro. E, sobretudo, uma coisa muito importante que a procuradora trouxe de recado. A relação que a gente estabelece com a mercadoria, uma relação totalizante, leva a essa compreensão com os cachorros, que seria uma coisa que a gente despacha, como se fosse uma bagagem qualquer. E acho que a audiência vai nessa direção, tentar resolver um problema que a gente tem, que é poder levar os nossos animais, os nossos filhos para todos os espaços. Então, vamos ter que sair agora, mas agradeço muito a audiência, a todo mundo que está por aqui, a cordialidade e a importância desse debate. Deputado Carlos Mink. Valeu, Mink. Obrigado. 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 Marola, obrigado a você aqui pela sua presença ilustre. Nos alegrou a todos. Obrigada, Marolinha. Grande Marolinha. Então, pronto. Então, voltamos aqui à palavra ao doutor Reinaldo Veloso. Muito obrigado, deputado, mais uma vez pelo convite. O senhor sempre foi uma grande inspiração para todos nós. Quando era mais jovem ainda, nos primeiros movimentos sobre o meio ambiente, crise climática, foi, na verdade, e a gente tem que admitir isso... Na época, nós éramos os alucinados. Foi, na verdade, o nome era outro, eram visionários para isso. E eu me lembro que sou um frequentador de livraria Sebo, e achei muitos livros antigos, já com a sua participação jovem ainda, lutando, carregando faixa, e outros, Gabeira, e lá atrás, na fundação do Partido Verde... E Cirquiz. E Cirquiz, na fundação do Partido Verde, acho que está aqui uma satisfação muito grande para mim, porque, V. Exª, foi uma inspiração para todos nós e continua sendo até hoje. Deputado Federal, o ministro, é, o ministro do Estado, inclusive, de forma que é uma satisfação muito grande. E eu agradeço. Não foi, não? Bom, vai ser futuramente, então, estou me adiantando aqui. Mas foi ministro, foi mais, não é? Senador, quem sabe, não é? Enfim, então, queria agradecer muito mais uma vez o convite da Assembleia Legislativa, que, primeiro, saudar os membros da mesa também, me permito saudá-los em nome do Diogo Alves, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, um amigo querido e um veterinário de alta competência, vai fazer uma gestão inovadora no Conselho Regional do Rio de Janeiro, tenho certeza disso. e saúdo, pelo Diogo, os colegas que já saíram da mesa e aqueles que participaram pela internet. Mas, antes de começar, são três sugestões modestas para o projeto, eu queria, mais uma vez, enaltecer o papel dessa Casa Legislativa, que vem mostrando os novos tempos, vem permitindo essas mudanças, esse diálogo, porque a gente vê, normalmente, as leis sendo apresentadas de forma muito assodada, e aí não dão certo. E todo mundo diz, mais uma lei que não vai pegar. Por quê? Que não tomam esse procedimento que o deputado Carlos Juminco, por exemplo, está tomando aqui. Chamar a sociedade para discutir, com humildade, mostrando que, querendo ouvir um pouquinho de cada um, que é uma coisa que a gente sabe até hoje, que ninguém sabe nada sozinho, a gente aprende um com o outro. E a V. Exª está dando esse exemplo aqui. Na última semana, na última segunda-feira, tivemos aqui uma outra audiência pública a respeito do Pitbull, daquela discussão do Pitbull, e esta audiência permitiu que, talvez, pela primeira vez, na discussão de audiência do Pitbull, fosse contestado um artigo da lei do Pitbull, nós contestamos aqui a inconstitucionalidade, no nosso entendimento, do artigo 2º da lei do Pitbull, que obriga a castração do Pitbull aos seis meses. Uma coisa é a castração evitando o abandono, o futuro abandono, a proliferação de animais, demais, o controle dos animais. A outra castração é o que a lei diz, castrar a raça Pitbull para, no futuro próximo, extinguir a raça. Ora, bolas, a Constituição Federal proíbe, no seu artigo 225, qualquer procedimento que seja para extinção de espécies. Então, graças ao trabalho que vem sendo feito por essa Casa Legislativa, a gente pode aqui se pronunciar, eu acredito, pela primeira vez, na contestação dessa legislação do Pitbull para castrá-lo. Isso é um absurdo. A Constituição é clara, não permite. Esse artigo 2º nós entendemos, respeitamos quem entende o contrário, mas entendemos que é um artigo inconstitucional. Tem que ser retirado esse artigo dessa lei, você não pode querer extinguir uma raça. Quando o nosso diploma maior diz, não sou eu que estou dizendo, é a Constituição, é a nossa lei maior, é a nossa carta magna, ela proíbe a extinção, qualquer procedimento que sirva como extinção de qualquer espécie. Então, graças às reuniões que vem tendo aqui, a gente tem a possibilidade de externar isso para a sociedade. Reuniões como esta, que o deputado Carlos Mink proporciona aqui e nos faz discutir uma lei que eu tenho certeza vai sair enxuta e vai ser benéfica, e mais do que isso, vai servir de exemplo para todos os Estados brasileiros, que é possível, sim, o Rio de Janeiro dar exemplo disso, deputado. E a nossa contribuição aqui vai ser uma contribuição modesta, com apenas três sugestões em função aqui, que daqui a pouco vai subir a bandeira aqui de dois minutos, três minutos, e todo mundo tem direito de falar também. A nossa primeira sugestão é uma sugestão formal, mas tem de fazer uma adaptação da lei, suprir o artigo 10, passar a ser o artigo 9, porque nós observamos aqui, salvo o melhor juízo, que o projeto de lei apresentado não possui o artigo 9. Então, ou tem que suprimir o 10, e ele passar a ser o 9, parece uma besteira, mas não é, foi formal, tem que adaptar isso aí. Ou então colocar alguma coisa nova, criar um artigo 9. Isso é besteira, faz rápido, a gente sugere alguma coisa depois, mas eu achei que, como a minha posição, da mesma forma que o Diogo tem que falar, a parte dos veterinários, e o nosso especialista do PROCON, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa com ele, vai colocar as coisas do PROCON, eu me senti à vontade, porque o deputado Carlos Mink nos deixa à vontade. Na outra reunião, que nem ele era o protagonista, mas era um dos presentes, como esta, que ele é o protagonista, mas vocês vão sentir daqui para frente, eu não tenho maior intimidade com ele, por isso posso falar. As reuniões que ele participa nos deixam sempre muito à vontade, pela base que teve, pelo passado que teve. Então, eu me sinto à vontade aqui de sugerir alguma coisa para a gente preencher o artigo 9, ou transformar, puxar o 10 para ser o 9, está tudo resolvido. A outra sugestão é baseada na própria portaria da ANAC, no que se refere ao artigo 2º, em que ele diz que devemos ter aí uma conotação de animal de assistência emocional e animal, no seu inciso primeiro, e no inciso segundo, animal de estimação. Acho que a gente podia ver depois uma maneira de encaixar isso no projeto de lei 3.467, a configuração, a definição de animal de assistência emocional para animal de estimação. Acho que é importante colocar isso, porque acho que dá um colorido melhor no projeto de lei, salvo melhor juízo. É uma sugestão. A outra sugestão, rapidamente, é com relação ao artigo 7º, da mesma portaria da ANAC, 12.307, quando ele cita lá, nas bagagens, não é que o animal vai ser bagagem, é outra coisa, mas o artigo 7º diz assim, mesmo nos casos em que é oferecido o serviço pela companhia aérea do transporte do animal ou de assistência emocional, o animal de estimação ou de assistência emocional, por motivo de capacidade ou incompatibilidade, espaço disponível, até para preservar a segurança das pessoas, dos animais não humanos e dos animais humanos, que caiba à companhia aérea, naquele momento, comprovadamente, ela possa, naquele momento, recusar em função da segurança. Isso é importante. Ah, quer que recuse o animal na viagem? Não. Estou falando aqui em segurança. Que, se você não cria um dispositivo permitindo a segurança e a recusa baseado nesta segurança comprovadamente, isso também pode criar um blog, a companhia pode querer discutir melhor isso, você cria uma situação a mais. Não vejo nada de mais. Até porque, no parágrafo único desse mesmo artigo 7º, ele continua dizendo em caso de negativo do embarque do voo comprovadamente por esses motivos, o transportador aéreo deve assegurar a devido assistência ao passageiro, ao animal, nos termos contantes do contrato que foi feito. Ou seja, não pode transportar porque tem motivo de segurança, está muito cheio a aeronave, é uma aeronave pequena, já tem oito animais, não dá para botar 12, 13, ela recusa, marca outro voo e aí você garante a segurança do animal humano e do animal humano humano. Eu acho que é um bom senso regular isso, é uma sugestão. Já falei, e a regulamentação com relação à caixa, isso fica, como o deputado falou, por uma regulamentação. Então, seria só isso. O artigo 9º seria essa situação de possibilitar à companhia aérea, nos mesmos moldes da ANAC, a recusa por questões de segurança. Eu acho que é de bom ao vitre, eles próprios vão gostar disso. E esse artigo 2º do animal emocional e do animal de estimação e bom, está bem definido na legislação. No março, seriam essas minhas modestas contribuições. E a gente está sempre à disposição, não só eu, mas os meus companheiros da OAB, porque a gente não faz nada sozinho, eu tenho lá 60 membros que ajudam, participam, faço aqui a minha dos homenários à doutora Jade Lanzieri, que é a nossa vice-presidente da Comissão dos Animais já há algum tempo. Ela é muito timidazinha, mas a doutora Jade é muito competente, passou pela Escola da Magistratura da Emerge, são colegas de alta competência, muitos deles com competência maior do que eu. Eu sou só o propagador da ideia, o marqueteiro da coisa, mas tenho colegas com muitas competências mais do que nós lá, de forma que todos estamos dispostos, deputado, a somar o que a vossa excelência precisar da comissão, não de mim, mas da comissão inteira, nós temos que ter uma disposição para agregar, para somar no que for necessário. No mais, eu só agradeço mais uma vez o convite. Obrigado. Doutor Reinaldo, agradecendo, eu queria aqui também prestar uma homenagem ao AB, várias audiências públicas que a gente faz sobre várias questões, direitos LGBT, questão das mulheres, questão de direitos humanos. quando a gente conseguiu, por lei, proibir a prisão por rédeis de reconhecimento fotográfico, que causou muitas injustiças, muitas injustiças, a UAB é sempre presente, sempre presente, dando sugestões, mostrando conhecimento. Então, eu queria, em nome de vocês, transmitir o reconhecimento e agradecimento à UAB por todas as lutas democráticas que a UAB sempre participou e por todas as audiências que a UAB participa e traz sugestões concretas e objetivas, como as que nos trouxe aqui para aperfeiçoar o projeto. Eu queria lhe pedir até, desculpa, que eu esqueci de transmitir aqui o nosso presidente, pediu que eu lhe transmitisse. Um abraço, presidente Luciano Bandeira, amigo querido, e realmente a UAB está sempre à disposição em todas as 170 e tantas comissões que a gente tem. Não é fácil, não é? Caramba. Beleza. Então, vamos dar sequência aqui. Vamos dar sequência. Vamos ouvir agora o doutor Silvio Romero do PROCON. Já reconheci aqui que o PROCON é nosso companheiro de muitas lutas, causas ambientais e, sobretudo, causas de defesa do consumidor. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco, doutor Silvio Romero, a toda a sua equipe, combativa sempre. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. É uma honra estar aqui presente nessa audiência pública. E, de fato, o PROCON está sempre aberto, sempre, várias, várias vezes a gente já atuou junto na tentativa de fazer valer o cúmplice, aquela comissão que o senhor tão bem preside. Eu queria agradecer novamente a oportunidade de participar dessa audiência pública, nesse tema de tão grande relevância, e ressaltar a importância do debate com a sociedade para que, como o senhor já falou, como já foram falados aqui algumas vezes, ouvindo os vários atores da sociedade, que a gente vai conseguir chegar em uma norma que cabe condensando o que a sociedade clama, o que ela clama, o que ela pede, o que ela necessita dos legisladores. Eu queria começar inicialmente falando da complexidade do sistema de transporte aéreo. A gente tem... Então, o projeto, ele prevê aqui, um número mínimo de animais transportados, e uma coisa que me vem à mente é que, às vezes, a gente pensa no transporte aéreo, às vezes, como somente a ponte aérea, um voo Rio-São Paulo, e a gente tem uma complexidade muito grande, o transporte aéreo é muito dinâmico, a gente vê diversas vezes como já foi falado aqui, as aeronaves são deslocadas, a hora prestam uma rota, a hora vão para outras rotas, então, talvez, a gente precise, especificamente aqui, não sei qual seria a solução que a gente poderia dar para a questão do número de animais, mas o estabelecimento de um número mínimo, talvez pudesse inviabilizar o cumprimento, especialmente, por exemplo, em rotas mais curtas, hoje, se não me engano, uma companhia aérea faz voos de Jacarepaguá para São Paulo, e são aviões muito pequenos que talvez não conseguissem fazer cumprir o transporte do número estabelecido na lei. E aí, eu trouxe aqui, tem uma outra questão, do CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o direito do consumidor à proteção à sua vida, à saúde, segurança, e aos riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos ou serviços. E o CDC, ele é a norma de 1990, e que eu acho que ele precisa ser feita uma releitura, às vezes, de acordo com a evolução que a sociedade passa, com que, se a gente, um serviço prestado para o transporte dos animais, em que acaba sendo recorrente às vezes a morte desses animais, não pode ser considerado um serviço como apropriado. Então, aqui, é uma forma que talvez a defesa do consumidor, que os órgãos de defesa do consumidor possam trabalhar para dar mais efetividade, para contribuir no direito animal. E tem mais um ponto, que é mais um argumento que poderia surgir, que pode surgir na questão da obrigação desse transporte de animal, por surgir por uma lei estadual. E a gente sabe que, embora seja, haja uma uniformidade, um pouco de uniformidade nas regras do transporte aéreo pelo mundo, como foi falado aqui, a gente tem países que trazem normas diferentes, que têm muito mais proteção ao animal, por exemplo, os Estados Unidos, a Colômbia, são mais permissivos. E essas companhias aéreas que fazem voos de e para esses países, elas acabam tendo regras diferentes. Então, por que não ampliar? Porque, quando elas voam para esses países, muitas vezes é permitido, tem um pouco mais permissivo e já, quando não tem a norma, elas restringem. E, por fim, a questão da cobrança do valor pelo transporte do animal. Eu acho que o projeto traz aqui uma cobrança de 50% da passagem normalmente para o animal humano, para o ser humano. E isso aqui, assim, acho que, como já foi falado, é sempre que se fala isso, não se quer que o animal seja transportado gratuitamente. O que se quer é ter o direito a transportar esse animal. Então, não sei se a limitação da cobrança poderia, às vezes, até trazer um aumento, às vezes, para outros passageiros. então, talvez, se a gente pudesse não haver essa limitação expressa, mas, aí, aqui, eu penso que também poderia até trazer uma, acarretar numa cobrança, talvez, de forma excessiva pela companhia aérea. Se a gente também deixar aberto demais, ela pode inviabilizar o transporte desse animal, mas somente pela elevação do custo. Então, talvez, possa ser não haver a necessidade, não haver a obrigatoriedade da cobrança de um valor a menor, mas, talvez, sim utilizar realmente, talvez, como parâmetro o valor para os humanos. E, era isso, essas contribuições que eu queria fazer aqui sobre o projeto de lei e dizer que o PROCON está sempre à disposição para sempre que for necessário, sempre que precisar, estamos a... Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado. Como já disse e repito, o doutor Silvio Romero, o PROCON é parceiro para todas as causas nossas aqui. Até porque, hoje, o conceito de direito consumidor está muito ampliado. A gente discute o direito à cultura, o direito ao ambiente saudável. então, várias questões o PROCON não tem se limitado numa caixinha muito apertada, como querem botar os nossos pets. Tem aberto portas e janelas da atuação. Bom, nós estamos aqui, fui informado agora, online, com o doutor Marcelo Pedroso, que representa a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, que está aqui representando a empresa Azul e outras empresas. Então, é importante ouvir. Claro, a gente está falando das empresas, então, a gente tem que ouvir as empresas, os critérios atuais, o que tem sido discutido aqui agora, o que é viável economicamente, tecnicamente. Então, como foi dito aqui, a gente tem que ouvir a todos, sempre, ainda que possa haver discordância, temos que ouvir. Então, peço para o nosso pessoal aqui da técnica, coloque aqui em linha o doutor Marcelo Pedroso, já agradecendo o doutor Marcelo Pedroso por participar online aqui dessa audiência pública da Comissão do Compras e da LERJ, representando a IATA. Doutor Marcelo Pedroso, boa tarde, obrigado, a palavra é sua. Boa tarde, deputado, aqui a... da boa tarde a todos, saudar os participantes dessa audiência pública, na sua pessoa, deputado Carlos Mink, parabenizar pela iniciativa e também saudar os demais debatedores que estão brilhantando e honrando a discussão que nós estamos travando aqui hoje à tarde. Antes de mais nada, lógico, gostaria de registrar aqui o nosso profundo pesar pelo ocorrido com o Joca, lamentar o episódio, nos solidarizarmos com o pai do Joca, o João Fantasini e toda a sua família pelo ocorrido e dizer que nessa audiência pública nós estamos representando a nossa associada Azul Linhas Aéreas que nos pediu para tecer alguns comentários e considerações sobre o tema. Eu aproveito a oportunidade para mencionar que a IATA é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, foi fundada em 1945 e conta hoje com um quadro de associados de mais de 320 companhias aéreas em todo o mundo, juntas respondem por 83% do tráfego aéreo global. O Brasil, além da Azul, Linhas Aéreas que nos pediu que os representassem aqui, nós também temos como associadas as empresas brasileiras, Latam, Goi, Voipass e mais ou menos 40 empresas internacionais que voam EDI para o Brasil. Bom, basicamente os comentários que eu gostaria de fazer são no sentido de que a IATA conta com o principal instrumento de orientação, já foi mencionado aqui em várias oportunidades por várias pessoas que me antecederam, que é o principal instrumento de orientação das empresas aéreas no mundo, que é o regulamento sobre animais vivos, responde pela sigla LAR que vendo em inglês significa Live Animals Regulations. A primeira edição do IATA Live Animal Regulations o LAR foi lançada em 1969, ela foi desenvolvida numa consulta com organizações internacionais e nacionais em todo o mundo, bem como com especialistas preocupados com o bem-estar e o transporte dos animais. Desde então o transporte aéreo de animais vivos aumentou significativamente exigindo o desenvolvimento contínuo de novas regulamentações para garantir que os animais sejam transportados com segurança e humanidade e que isso ocorre anualmente, essa revisão dos regulamentos da IATA e hoje a gente já está em 2024 na 50ª edição. O transporte de animais vivos é um processo complexo de alto contato que envolve todos os atores do processo de transporte aéreo, desde os do remetente até os agentes de carga, as equipes das companhias aéreas, tratadores, veterinários, enfim, é um conjunto grande de pessoas envolvidas. E nós entendemos que o lar tem todas as informações que as empresas precisam para garantir que o transporte dos animais vivos seja realizado da maneira mais conveniente e humana possível, associando segurança operacional e bem-estar para esses animais, indiferente do tamanho ou raça, de maneira que eles cheguem ao destino com boa saúde, seja um animal de estimação, um cavalo de corrida ou algum animal mais exótico. O lar não envolve apenas o transporte de pets, ele também envolve, engloba transporte de animais de grandes proporções, como cavalos, animais selvagens, exóticos, enfim, é uma regulação e uma disposição ampla de requisitos técnicos que considera todos os tipos de animais, contém informações abrangentes sobre os requisitos por espécie protegida, espécie ameaçada de extinção, animais de laboratório, gado, animais domésticos. E aí, dentro do lar, a gente vai encontrar aplicabilidade, responsabilidade do remetente do transportador, regulações governamentais mundo afora, qual é a regra em cada local, regulamentos de transportadoras, informações específicas de cada companhia aérea, reservas e acordos antecipados, horário, adiantamento entre linhas, entregas, comportamento de animais, então ele considera como é o comportamento, que tipo de perturbação pode alterar, produzir algum tipo de alteração no animal, sedação que pode ser necessária, ambiente de voo, listagem de inscrição e tamanho de espécies, com taxonomia, descrição e tamanho, documentações, requisitos de containers, milhares de situações aplicáveis, enfim, a CITES, que é a Convenção da ONU de Espécies em Extinção, enfim, há uma série de informações ali que vão orientar as companhias aéreas na produção, no transporte de animais. Além disso, a IATA conta com um sistema de certificação, as empresas que desejam demonstrar por meio de um selo de excelência que contam com um serviço diferenciado, podem se utilizar desse serviço da IATA que é o Save Live Animals. Então, esse selo é um selo desenvolvido para certificar essas empresas de grande excelência e reconhece e é reconhecido por organizações mundo afora, organizações como a Organização Mundial de Saúde Animal, a própria CITES, a própria Convenção da ONU para Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem nos Estados Unidos, Estados Membros da União Europeia, enfim, uma certificação que traz confiabilidade do serviço, conformidade de regulamentações em relação ao bem-estar animal, padroniza o manuseio e o transporte dos animais vivos e é um processo de certificação que inclui treinamento também para os funcionários, elevando o conhecimento profissional dos colaboradores da empresa e garantindo conformidade com as regulações rigorosas. Hoje nós temos 29 empresas no mundo que são certificadas sobre o IATA Save Live Animals e temos 10 em processo de certificação. Então, dessa forma, do nosso ponto de vista, o transporte animal deve seguir estritamente as disposições do lar, conforme mencionado, é um manual elaborado e reconhecido pelas maiores especialistas na causa animal do mundo e cada empresa deve definir um modelo de serviços a ser prestado baseado na sua capacidade operacional, frota, infraestrutura, levando em consideração os aspectos de segurança do conjunto dos passageiros e dos animais. Lembrar que transportar muitos animais ou animais acima de um determinado peso pode trazer riscos à operação, pode oferecer risco aos demais passageiros, pode trazer desconforto aos demais passageiros, então tudo isso deve ser considerado pela companhia aérea. Entendemos que a consideração desses aspectos deve avaliar peso máximo, quantidade, no mesmo voo, contêiner adequado, condições de viagem e que a imposição de regras por lei, estou concluindo já, a imposição de regras por lei só trazem complexidade ao serviço e podem levar as empresas simplesmente a uma decisão comercial de não mais transportar animais o que acho que é prejudicial a todos. seguimos à disposição para contribuir com dados, expertise, conhecimento, melhores práticas em nível global e para apoiar as nossas empresas associadas no sentido de aperfeiçoar o serviço e aprimorar o atendimento aos seus clientes. Agradeço mais uma vez deputado Carlos Min que a oportunidade de falar nessa audiência e mais uma vez parabenizo a iniciativa do debate promovido pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro me colocando à disposição para seguir debatendo ou respondendo perguntas se eventualmente ela surgir. Muito obrigado. Merece também aplausos estar participando. Doutor Marcelo Pedroso da IATA. Rapidamente, alguns temas aqui que foram levantados pelos participantes aqui da audiência, saber, assim, a sua opinião e a disponibilidade das empresas que representam, no caso, a Azul e as normas também da IATA. Por exemplo, foi levantada aqui a questão de ter um veterinário. É claro que isso seria mais em instalações aeroportuárias, mas é claro que as empresas também teriam que ter alguma coparticipação. Então, vou fazer algumas questões, para o senhor fazer uma consideração depois sobre a questão do veterinário nessas instalações e as empresas de alguma maneira participarem disso. Esse é um tema. A outra proposta foi levantada aqui pela Alexia, a possibilidade, pelo menos em alguns voos, ter dois assentos ao fundo suprimidos para garantir, então, um animal de maior aporte, desde que cumpra todas aquelas questões já levantadas sobre saúde, vacinação, acompanhante, etc., etc., etc. Em outro caso, também foi levantada a questão, no caso de um animal de pequeno porte ser transportado em uma caixa especial pelo próprio dono ou doutor, isso atualmente é cobrado como? Porque está se levantando a possibilidade que, se for embaixo do assento, isso poderia não ser cobrado, no fundo, seria uma bagagem viva, digamos assim. Em suma, são vários temas, tem temas específicos da legislação estadual e federal que estão sendo discutidos, mas, como foram temas levantados na audiência, V. Exª manifestou, claro, pela sua função, um conhecimento, e, além disso, está aqui representando a Azul e outras empresas, eu gostaria que o doutor Marcelo Pedroso se manifestasse, ainda que rapidamente ou provisoriamente, sobre esses temas, questão do veterinário, questão do valor da passagem, questão dos dois assentos, alguns dos temas que foram levantados aqui na audiência para ouvirmos a sua opinião. por que o som ficou ruim? Estava tão bom antes, agora o som ficou... Melhorou. Por favor, acho que melhorou. o resto da sua pergunta. Não ouviu a minha pergunta? Muito bem. Eu acho que, em relação ao texto proposto da lei e esses aspectos que o senhor menciona, do veterinário, da desativação de assentos, tudo isso representa um custo adicional e operacionalmente muitas vezes difícil de ser implementado. Até acho que foi o doutor Reinaldo que mencionou o fato de que empresas aéreas operando, ou foi o... Acho que foi o representante do PROCON. Empresas aéreas com operações menores, com aviões de menor porte, teriam muito mais dificuldade de viabilizar esse tipo de ação. Por exemplo, se a gente tiver uma aeronave com 12, 15 lugares, você não vai conseguir remover assentos para... Às vezes, até é difícil de transportar os animais mesmo no compartimento inferior. Às vezes, essa aeronave nem tem compartimento inferior, é uma área dedicada na parte de trás da aeronave. Então, todas essas regras, elas implicam medidas que trazem custo ou dificuldade operacional para as empresas e podem viabilizar simplesmente o transporte de animais. Então, como eu falei, todas essas regras impostas por meio de lei podem simplesmente fazer com que comercialmente não seja mais viável para as empresas oferecerem esse serviço e aí prejudica-se a todos. em relação ao transporte hoje do animal na caixa de transporte a bordo é cobrado uma taxa, cada empresa define a sua taxa de cobrança que normalmente é um valor que não é tão expressivo e o próprio tutor, o próprio pessoa que leva o animal e que o transporta na área no espaço embaixo do assento à sua frente. É um serviço, ele não deixa de ser um serviço porque de alguma maneira você está trazendo a bordo um acompanhante diferente, então há uma previsão, uma possibilidade de você cobrar por essa taxa separada. Mas eu reforço, a nossa preocupação é que cada companhia hoje no Brasil, por exemplo, ela tem um modelo de transporte de animais, tem uma forma de transportar os animais. Claro que essa forma está condicionada e está restrita à capacidade operacional da empresa, ela já é feita dessa forma, as empresas já consideram essa capacidade operacional. Então, estabelecer muitas regras e regras muito limitadoras, por exemplo, você ter um veterinário, de fato, a Alexia mencionou, você ter veterinários 24 horas por dia em todos os aeroportos do Brasil e considerando o Brasil como um país absolutamente heterogêneo, em que você tem grandes hubs concentradores com aeroportos internacionais e tal e aeroportos no interior da Amazônia, talvez não seja uma realidade factível de você implementar esse tipo de medida e que não se demonstra, como eu falei, seguindo as orientações, as regras estabelecidas na regulação da IATA para o transporte de animais, é uma medida que não se mostra crucial para a garantia da saúde e do bem-estar dos animais. Beleza, obrigado. Bem, pessoal, nós estamos chegando agora na parte final da audiência. Nós temos quatro pessoas do plenário inscritas e nós fechamos as inscrições. Então, vamos dar três minutos para cada um e depois vamos dar para as pessoas aqui da mesa as suas considerações finais. Para os da IATA? Não, você fala agora. Boa tarde, queria agradecer aqui o senhor Marcelo, o senhor Marcelo. Eu gostaria de perguntar se seria possível nos levar para uma visitação, você me daria essa honra, deputado, se nos levaria o deputado e a minha a conhecer a área onde os animais viajam, se a gente poderia ver o setor de carga de onde viajam os animais dentro de um avião no Santos Dumont, por exemplo, ou no Galeão, um avião maior, um avião menor, enfim, talvez maior, porque as viagens maiores são mais complicadas. Será que a gente conseguiria essa autorização para conhecer esse espaço? Porque é uma curiosidade hoje em dia... Você disse conhecer no aeroporto, no terminal aeroportuário, ou conhecer na aeronave ou entender o processo de transporte dos animais. É, onde fosse possível a gente conhecer o espaço onde viajam esses animais e a gente poder mostrar isso, porque acho que hoje todo mundo quer ver como viajam, acho que seria uma boa... proposta. Acho que daria um serviço para quem quer ver isso. Claro. Lógico que eu não posso me comprometer aqui diretamente, mas eu vou levar o pleito dessa visita e eu entro em contato com o gabinete do deputado para tentarmos viabilizar e, se houver essa oportunidade, a gente construir essa visitação. Beleza. Eu lhe agradeço, doutor Marcelo, e parabenizo aqui a preocupação da Alexia. Acho importante a gente conhecer como é que isso é feito realmente. Olha, as quatro pessoas que estão escritas, vou ler aqui pela ordem de inscrição. É, Denise Rivera, perita veterinária, está aqui presente. Sandro Ponce Leão, Pitbull Clube do Brasil, está aqui presente, já estava na outra audiência também, interviu, fez uma intervenção. Isabelle Cartier, protetora, ativista de São Gonçalo. Cadê a Isabelle? Está ali. Beleza, Isabelle. Estava na outra audiência também, não estava? Estava em todas. E a Carol Clemen, membro da Comissão de Proteção dos Animais da OAB, portanto, da equipe. Então, somos quatro inscritos. Então, vamos proceder da seguinte maneira, Lourdes e equipe, Ciro, vamos dar três minutos para essas pessoas, porque já está ficando realmente tarde, e depois eu vou abrir a possibilidade das pessoas da mesa também fazerem uma... Ah, então, foi uma pequena falha. Então, somos cinco inscritos. A Camila é de qual? Presidente da Comissão de Direito Animal da APA. Ah, está bom. Presidente da Comissão de Defesa Animal da APA. Muito bem, então são cinco. Então, vamos proceder à fala desses cinco, três minutos para cada um, consideração final, e a gente vai encerrar, mas vamos levar adiante tudo o que foi discutido aqui, as propostas para a questão da ANAC, as propostas para a discussão em Brasília e as alterações que nós vamos fazer e agora uma visita que a nossa Alexia já aprontou para a gente ver como é que esses animais realmente são transportados. Então, passa a palavra à Denise Rivera, perita veterinária, dizendo aqui que a gente tem uma relação muito forte com os peritos aqui, nós defendemos muito a autonomia da perícia, vários estados têm a perícia autônoma e funciona muito melhor, já são 20, me informou a Denise agora, e a perícia não pode ficar subordinada à polícia completamente, porque muitas vezes os crimes são cometidos pelos próprios policiais. Então, nós vimos aqui que no caso da Marielle, até o chefe da polícia estava implicado, vejam vocês como é que a perícia vai produzir provas se o próprio chefe de polícia está ligado ao crime. Então, a autonomia da perícia é muito importante, a perícia sempre participa, tem peritos da área ambiental, aqui nós estamos com dois veterinários, e só agradecemos e saudamos e louvamos o trabalho da perícia. Denise Rivera, perita veterinária, a palavra é sua. Bom, boa tarde, deputado, agradeço, em nome de quem cumprimento os demais da mesa, agradeço muito a oportunidade, eu queria só informar que, na verdade, a lei, ela já foi votada na Câmara em Brasília, agora em maio, e foi para o Senado, então, ela já foi votada na Câmara e está no Senado. Eu não sei se a gente poderia inserir alguma coisa com os deputados, ou se a gente pode fazer diretamente com os senadores, uma vez que ela já foi aprovada. Claro, fazemos com os senadores, temos vários amigos lá no Senado Federal. Porque vai voltar depois de ficar na Câmara, ela vai para o Senado e volta. Bem observado. É muito importante essa discussão, parabenizo, porque é muito importante que a gente consiga fazer com que as pessoas entendam que o animal não é um objeto. A gente lida com isso, a gente trabalha com casos de maus tratos, então, a gente sabe o quanto é importante para todos nós que amamos os animais que eles possam viajar conosco. Eu tenho sete cachorros, então, e o marido fala, se a gente vai viajar para longe, como é que vai fazer? Porque eu não posso levar, se eu viajar de carro não dá e de avião, como se a gente não pode transportar os animais. Então, é muito importante mesmo que a gente possa, que a gente pense que eles não são carga, que não aconteça mais do que aconteceu com o Joca, ser jogado em uma gaiola, sem alimentação. É importante que tenha o veterinário, não como reserva de mercado, e sim para que ele possa, de fato, avaliar o animal quando ele chega, na hora dele ser transportado, durante o voo e também na hora que ele chega no destino. Então, é importante que a gente tenha, de fato, esse controle. Acho que é... Até o presidente do CRMV já disse que é ilegal, não pode ter uma telemedicina veterinária, o veterinário tem que estar presente, até porque a gente não conseguiria avaliar o animal vendo ele de longe. Não tem como saber se o animal está em bom estado ou não, acompanhando por uma televisão e tal. Não tem como. Então, acho que a lei municipal, a lei estadual, ela é muito importante porque cada estado tem as suas particularidades. Então, aqui, no Rio de Janeiro, a gente tem algumas necessidades que têm que ser supridas por uma lei que não vai ser contrária à lei federal, mas que vai trazer muitos detalhes que são muito inerentes à nossa necessidade. É só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Obrigado, doutora Denise Rivera, perita veterinária. O próximo é o Sandro Poncio de León, do Pitbull Clube do Brasil. Sandro, deixa eu te perguntar uma curiosidade minha. Você é parente de um Poncio de León que trabalhava com seguros? Não. Não, porque tem um Poncio de León, eu estava fazendo uma vez uma lei sobre seguro-garantia de obras públicas para garantir que, se uma obra desse tudo errado que o Tesouro fosse ressarcido. E ele, que era um especialista nisso, me ajudou a fazer a lei e a lei estadual é Poncio de León. É o primo do seu pai. Primo do seu pai. Por favor, microfone para o Poncio de León. Esse não é a causa de seguros, é a causa animal. Pessoal, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu vou tentar falar de uma maneira um pouco mais técnica, mas também de uma maneira simplificada, menos... Não romantizar muito as coisas. Acho que vale a pena. Quando a gente fala de transporte, de carga, do animal, de ir, o animal tem que ficar em pé dentro da caixa, ele tem que dar um giro de 360 graus. A caixa toda, ela tem que ser vazada, ela tem que ter ventilação nela toda, num giro 360 graus. E, se vocês repararem, tem um relevo na lateral que é um distanciador para poder passar a ventilação. Então, quer dizer, para o animal poder estar numa caixa, viajar, ele tem que estar confortável. Também tem que lembrar que os cães, também os gatos, principalmente os cães, são canídeos, são descendentes dos lobos. Então, aquela coisa de querer fazer o ninho, querer ficar com os filhotes, fazer toca, ficar em buracos, é da natureza. Mas isso não desmerece o direito que acho que tem que ter da pessoa estar levando o seu pet em cima, da parte de cima do avião. Se a mãe pode levar um bebê, uma criança, e ter esse direito, acho que um cachorro também poderia estar indo. Agora, claro, a gente vai ter essa questão de um animal grande, de maior porte, como é que vai ficar. Eu sou grande, eu já fico apertado no avião. Imagina eu com um labrador, um Rottweiler, um dogue alemão. Então, acho que realmente isso vai depender de companhia para a companhia. A gente tem que lembrar que a IATA, ela que regulamenta toda essa parte de transporte, toda essa parte de viagem dos animais no geral. E as empresas, as companhias, elas só seguem o que lhe interessam. Eu vou falar uma coisa para você, pessoal da proteção. Vocês sabiam que, se vocês quisessem, pela IATA, podem transportar vários filhotes, assim, um animal está abandonado, uma região, você tem que transportar para uma outra região, estão juntos, são irmãos, vocês poderiam estar levando esses animais em uma caixa. Mas as companhias não permitem, que elas só autorizam um animal para o voo. Eu não sei, vai de empresa para empresa. Como uma cadela gestante tem que ser resgatada, está no Estado, o pessoal não pode estar fazendo o trabalho de cuidar e ter que mandar para um outro local, ela poder viajar com os filhotes. E as empresas, elas não fazem, porque elas só aceitam do jeito que elas querem. Eu vejo a questão do transporte de carga, é muita falta de manejo. A maioria desses animais que morrem é por questão de calor. Eu acho que quando o animal chega na companhia, ele tem que estar em uma área refrigerada. E eu acho que para poder chegar até o avião tem que ser em um transporte refrigerado. Porque é o que mata os animais. A maioria dos acidentes é calor. Você vê que a maioria também dos acidentes é questão também do animal fugir, escapar, porque o animal também não foi condicionado, treinado, habituado, estar na caixa de transporte. Então, quer dizer, eles têm os deveres deles, os direitos, nós também temos. Não é só pegar, botar e ir embora. Não, tem que preparar e condicionar sempre o animal para isso. Então, acho que a gente tem que pensar, ver da melhor forma, ver a realidade. Como foi falado, uma empresa aérea de maior porte vai ter uma questão de espaço diferente de uma empresa de um avião pequeno. então, a gente não pode estar generalizando. Mas é isso, eu sou a favor, acho que pode sim, estar viajando em cima, mas eu acho que tem que ter direitos e deveres de ambos os lados para o voo ser tranquilo, suave e bom para todos, tanto para o passageiro quanto para o PET que está junto e quanto também para a companhia aérea que está prestando o serviço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Sandro, pela tua boa contribuição. Eu acho que sim, você tem muita razão nessa questão da área refrigerada. Você fez bem de botar o dedo na questão do calor. O calor realmente mata muito, muitas e muitas horas. Imagina, tem pessoas, idosos, que morrem com calor que imaginam um cão dentro de uma caixa, sabe-se lá, por quantas horas. Bem, eu fui informado agora que tem o senhor Renato Rabelo, que está aí no online, e ele representa a Gol e a Latam. A Gol e a Latam. Então, eu acho importante, muito importante ouvi-lo. Então, ele é gerente de relações institucionais da Abrar, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas. E ele está representando a Gol e a Latam, foi convidado por nós, a Lourdes, nossa assessora, foi lá no aeroporto, convidou-os especialmente, garantiu que eles teriam o direito da palavra, a gente tem que garantir, e, obviamente, o direito, a gente tem que ouvi-los. Então, o senhor Renato, imagino que esteja já na linha com a gente. Senhor Renato Rabelo, então, mais uma vez, obrigado aqui por estar participando dessa audiência pública da Comissão do Cúmplice, da LERJ. Imagino que o senhor tenha ouvido várias questões levantadas pelos participantes. Então, vamos ouvi-lo, a palavra é sua. Obrigado aqui pela presença. Obrigado, deputado Carlos Mink. Primeiramente, eu peço desculpa se passar por algum tema, fazer algum comentário que já foi feito pelos senhores aí da mesa, o som está saindo aqui para mim com bastante ruído, então, estou com um pouco de dificuldade de entendê-los. Eu falo em nome da ABEAR, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, uma entidade criada em 2012, e que hoje representa cerca de 70% do mercado aéreo doméstico, entre elas as empresas Gol e Latam, com a missão de defender os interesses dos seus associados, estimulando a conectividade de mais pessoas, cargas e destinos. Gostaria de lamentar a morte do cachorro Joca e prestar aqui toda a nossa solidariedade ao dono, ao João, e também ressaltar a importância, deputado, da criação de ambientes como esse, de discussão para melhorias de processo. Então, a realização de audiências públicas para poder receber contribuições da sociedade civil, do setor empresarial, é bastante importante. Os nossos dados de 2023, deputado, apontam que no ano passado cerca de 80 mil animais foram transportados pelo setor aéreo nacional e desses 80 mil animais, nem 8% foram transportados no compartimento inferior das aeronaves. E, de fato, animais, cachorro, não é carga, cachorro, não é coisa, e eles são transportados em compartimento inferior, seguindo todas as regulamentações que foram construídas em conjunto com a OASC, que é a Organização Internacional da Aviação, seguindo todas as recomendações da IATA, que já foram citados aqui pelo Marcelo Pedroso. E, por isso, que é importante também esclarecer que os animais que são transportados no compartimento inferior, eles não são transportados juntamente com as cargas, com as malas, com as bagagens, eles ficam em um ambiente separado, inclusive o piloto, ele consegue da sua cabine monitorar a temperatura de onde, do ambiente que está sendo transportado esses animais no compartimento inferior das aeronaves. A ABR tem acompanhado as discussões em torno deste tema, não só contribuindo com a ANAC, que está fazendo também discussões e abriu uma consulta setorial para melhoria de processo do transporte de animais, mas também estamos participando da discussão do projeto de lei federal de número 13 de 2022, que foi aprovado recentemente, mais precisamente no dia 8 de maio pela Câmara dos Deputados sob relatoria do deputado federal Fred Costa e que trouxe aí duas principais inovações. Primeiro, um oferecimento de um serviço de rastreamento de animais e o segundo é a vedação do transporte de animais no porão das aeronaves. E essa discussão sobre o transporte de animais no compartimento inferior é uma discussão que a sociedade civil e as entidades governamentais precisam fazer. Se a opção do legislador for por vedar o transporte de animais no compartimento inferior, é preciso, como foi mencionado aqui pelo representante da OAB, é importante dar segurança para que as empresas aéreas possam eventualmente estabelecer limites ou até a recusa do transporte de certos tipos de raças de cachorro levando em consideração o peso e tamanho na cabine por uma questão de segurança operacional como também já foi mencionado aqui pelo Marcelo Pedroso da IATA. Vocês, a gente acompanhou nessa semana o evento de turbulência que aconteceu e um voo em Singapura, uma companhia aérea de Singapura e que levou a óbito um passageiro. Então, se a gente no ar passa por alguma situação parecida e você tem um animal que não está sendo transportado devidamente de uma forma não segura, a gente pode colocar em risco não somente a segurança dos passageiros que estão a bordo, mas também a segurança deste animal. Então, é importante fazer esse esclarecimento. Também é importante fazer o esclarecimento, deputado, de que assento não é um ambiente seguro, o assento da aeronave não é um compartimento e um ambiente seguro para fazer transporte de animal e também o cinto de segurança que hoje está instalado não é seguro para fazer o transporte de animal. Então, caso a decisão do legislador seja por estabelecer restrição no transporte no compartimento inferior, a gente precisa trazer a segurança jurídica necessária para que as empresas aéreas possam, levando em consideração a diversidade de frota, hoje nós temos aeronaves que tem a capacidade de transportar de nove passageiros a 190 passageiros, então, levando em consideração essa diversidade de frotas é importante que as empresas aéreas possam eventualmente estabelecer restrições no número de cachorros transportados na cabine e levando em considerações também o tamanho e o peso desses animais. Com relação ao PL 34 67 de 2024 nós temos uma preocupação que foi a mesma que foi externalizada aqui também pelo Adriano da ANAC com relação à padronização das normas o setor aéreo é um setor que conecta as 24 unidades da federação e conecta o Brasil com o mundo então é importante que as normas operacionais estejam padronizadas porque nós estamos aqui falando de um serviço que liga municípios e ligam estados então pode trazer uma dificuldade operacional e até uma confusão para o consumidor se ele tiver que ser transportado juntamente com o seu cachorro com o seu animal de estimação e está por exemplo no estado de São Paulo sendo regido por uma legislação e quando chegar no estado do Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado ele está submetido a outra norma então isso pode gerar conflitos não só dificuldades operacionais para as empresas aéreas mas também uma dificuldade aí para o consumidor então a gente defende sempre a padronização das normas nacionais e também um alinhamento dessas normas nacionais com as normas internacionais porque muitas vezes a aeronave que sai de um ponto A aqui no Brasil o Galeão Rio de Janeiro ele vai pousar em várias partes do mundo e é necessário que haja essa padronização na prestação dos serviços então essas eram as contribuições que eu tinha para colocar inicialmente deputado e permaneço aqui à disposição para estar contribuindo com o debate beleza senhor Renato Rabelo gerente de relações institucionais da Abrar ou na verdade é ABR Associação Brasileira de Empresas Aéreas eu só queria fazer uma rápida observação ainda temos uma lista de mais três participantes aqui da audiência que tem a inscrição aqui garantida só lhe fazer uma observação várias das leis estaduais que nós fazemos são levantadas essas questões sobre produtos proibição por exemplo carros não poderem ter peças com amianto alguém diz ah mas o carro é produzido em outro lugar e vem para cá bom em matéria ambiental por exemplo os estados não podem ter normas que confrontem com as normas federais mas podem ter normas mais rigorosas nunca menos rigorosas então como eu falei nós temos várias leis que nós aprovamos aqui e cuja discussão foi até o supremo federal até o STF e que nós ganhamos eu dei o exemplo do amianto mas há outros exemplos foi mencionado o exemplo da fila de bancos de não mais de 20 minutos também foi questionada na justiça nós ganhamos a lei está em vigor é válida porque também sobre defesa do consumidor nós podemos legislar então é natural que alguns estados terem normas mais restritivas vai levar a uma necessidade de coordenação com outros estados e até a adequação da lei federal que também é um dos objetivos dessa audiência pública é nós enviarmos sugestões para o senado e para a câmara nos projetos que estão discutindo mas é claro que essa observação é relevante você tem razão é pertinente mas isso não nos inibe no sentido de colocar questões mais protetivas mais civilizadas mais sustentáveis no sentido até da saúde da sobrevivência isso é o que nós temos feito em várias áreas e temos tido várias vitórias no Supremo então sem querer causar longe de nós problemas para as companhias aéreas que ainda estão se recuperando da crise do Covid então a gente tem que realmente recuperar as companhias aéreas a gente também não pode abrir mão de ver a questão do conforto da saúde da sobrevivência da segurança que são temas sobre os quais nós podemos e devemos legislar e vamos legislar levando em conta as suas observações eu não sei se a a sua questão você queira colocar também para ele a possibilidade de nós historiarmos o ambiente de carga eu gostaria muito assim de repetir pedir mais uma vez eu acho que na verdade é um anseio da sociedade nós todos estamos muito curiosos para ver como viajam nossos filhos lá embaixo falando no português bem claro gostaríamos de conhecer aonde viajam os animais como é feito isso talvez aviões maiores ou que fazem voos maiores porque aonde correm mais risco seria possível inclusive complementando complementando senhor Renato Rabelo vossa excelência na sua intervenção aqui disse que os mesmos animais que não são transportados na cabine mas na parte de baixo eles não são transportados junto com a carga foi o que foi explicado aqui então supõe-se que haja um ambiente que nem é o ambiente da cabine nem é o ambiente da carga então seria um terceiro ambiente e sobre esse ambiente seria interessante a gente não só viajar como determinar quais seriam as condições de temperatura ventilação hidratação e quem é que acompanha se há uma pessoa acompanhando o que acontece nesse terceiro ambiente obrigado da mesma forma que foi colocado aqui pelo Marcelo eu não posso me comprometer com essa visita mas eu vou internalizar juntamente com as nossas associadas e dou um retorno ao deputado do Carlos Mink para sendo positivo e possível nós organizarmos essa visita e não só visita ao compartimento inferior das aeronaves mas também as próprias empresas aéreas para que todos aqui possam conhecer mais profundamente como que se dá todo esse processo desde o recebimento do animal até o transporte dele no seu destino final perfeito agradecemos vamos então dar sequência as pessoas ainda temos três pessoas inscritas e a vez agora é da Isabela Cartier Isabelle Cartier protetora ativista de São Gonçalo já participou conosco da outra audiência e agora está participando dessa sobre o transporte e a palavra é sua e parabéns pelo ativismo em defesa da causa parabéns eu que agradeço imensamente pela oportunidade boa tarde a todos meu nome é Isabela Cartier eu sou protetora e defensora da causa animal sou ativista sou da cidade de São Gonçalo eu mantenho o grupo de resgate de adoção também tenho um projeto social de doação de cadeira de rodas PET meu foco de adoção quando eu adoto é o animal idoso é o animal deficiente o sequelado aquele que ninguém quer é o meu foco de adoção então assim sobre o caso específico aqui motivo da audiência primeiramente animal não é coisa de bagagem é um ser senciente incapaz tutelado por um humano seu responsável legal o qual responde pelo seu dos atos e necessidades perante a sociedade e a legislação vigente é a minha opinião sendo assim o animal ele sente medo de um ambiente estranho ele fica estressado ainda mais dentro de um avião lá no compartimento de carga dentro de uma caixa porque se ele vive no nosso ambiente doméstico em casa etc etc ele vai se sentir fora do seu ambiente desconfortável então eu comungo com a opinião de vários inclusive da Alexa que devemos ter digamos é um quarto ambiente para o animal porque já tem três ambientes um quarto ambiente aonde ele possa ficar próximo do seu tutor que ele vai ficar mais confortável menos angustiado vai sentir o nosso mais seguro mais seguro vai sentir o nosso cheiro a nossa presença a gente pode conversar com ele acalmar porque tem caso que o animal está estressado depois a gente conversa com ele não mamãe está aqui etc etc o animal acalma seria uma questão assim mais confortável para o animal então essa é a minha opinião agora nós temos na questão de ficar lá embaixo nós temos os animais atípicos e especiais são os animais braxefálicos o pug o boxer os bulldogs francês inglês gato persa então eles tem mais problemas lá embaixo porque eles tem já uma condição que dificulta a respiração porque ele tem a carinha achatada então já é um caso assim específico tá continuando aqui a gente fala logo no artigo primeiro regulamenta companhias aéreas e o transporte terrestre nós tivemos a coisa de umas duas semanas atrás uns cães que estavam dentro do bagageiro do ônibus vai entrar nesse nesse projeto aqui ou em outro é uma é uma uma questão agora vamos descendo aqui artigo segundo da sua proposta que é 3467 artigo segundo regulamento etc animais de pequeno médio e grande porte e os gigantes não vai entrar aqui porque a companhia pode se recusar porque não está na lei o que seria o gigante seria o dogue alemão por exemplo eu tenho um eu tenho um 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 labrador retriever ele é gigante ele tem cerca de 40 quilos aí ele não pode viajar porque não está na lei então de ofício já vai recusar de ofício já vai recusar tá agora continuamos aqui no artigo segundo parágrafo primeiro que o animal deve estar devidamente higienizado limpo e sem odor desagradável sim mas também disparasitado porque tem tutor que é inocente não sabe que tem que viajar sem pulga e sem carrapato porque o fato dele tomar banho não vai matar pulga nem carrapato então teria que ter aqui desparasitado tá continuando no parágrafo primeiro fala da caixa de transporte as condições da caixa etc então eu sugiro que nessa caixa tenha um compartimento embaixo que puxe com o tapetinho higiênico porque imagina o bichinho viajar 5, 6 horas 7 horas não sei no meio do xuxi e cocô porque quando o animal está estressado ele faz cocô entendeu para a gente para fazer a troca seja em qual ambiente for mas que tenhamos a possibilidade de ficar perto do do nosso animal agora continuando aqui no artigo quinto no terceiro que fala que é necessário para viajar a GTA guia de transporte animal fala que é exigido mas ao mesmo tempo fala gato e cachorro não precisam da guia de transporte de animal conforme a legislação seria o caso de gato e cachorro ou só o gato que não precisaria fiquei na dúvida aqui confesso que eu também fiquei depois temos que esclarecer isso eu fiquei na dúvida então assim para finalizar os representantes das companhias falam se a legislação se a legislação apertar para eles eles vão se recusar a transporte ao animal nós também podemos escolher outra outra companhia porque já soou tipo assim uma ameaça se você vai legislar que se vai atrapalhar etc etc a gente vai recusar o animal mas a gente nós consumidores nós também temos os nossos direitos a gente vai boicotar também não estou fazendo aqui protesto contra as companhias mas é uma realidade então no mais eu gostaria muito de agradecer a oportunidade a iniciativa porque a proteção animal os animais de uma maneira geral eles precisam e fazer um protesto com todo respeito que quando a gente pede a fala principalmente o protetor que é quem está ali no fim da linha é que é o primeiro a ser acionado porque antes do munícipe chegar no poder público aqui de direito ele procura um protetor que está mais perto então nós temos algo a dizer o que acontece sempre é que no final tem pessoas que se excedem no seu horário etc fica apertado aí a pessoa que tem algo importante a falar me desculpa com todo respeito não fala o que aconteceu comigo na outra audiência eu teria algo importante para falar mas não houve oportunidade porque teve pessoa que se excedeu brigando reclamando constrangendo etc aí eu sugiro até que tenha uma campainha quando chegar o tempo da pessoa é normal não é censura mas é um pedido com todo respeito agradeço aqui as excelentes contribuições Isabelle Cartier muito bom então agora a Carol a Carol Clemming e também obrigado aqui pela presença da comissão de proteção animal da OAB mais uma presença importante da OAB aqui abrilhantando aqui a audiência pública boa tarde a todos queria saudar o presidente da audiência na figura do deputado Carlos Mink quem eu tenho muito respeito e admiração por toda a sua atuação ambiental e animal queria cumprimentar a Alexia uma amiga ativista da causa animal uma grande amiga e o meu querido doutor meu presidente da comissão da proteção e defesa dos animais da OAB muito atuante sempre empenhado em defender os animais e seus direitos e a todas as minhas colegas aqui advogadas meus amigos peritos ali e a todos que estão aqui com o interesse de defender a causa animal eu queria falar algumas coisas a respeito desse projeto de lei que eu acho que na verdade deveria mesmo ir para o Senado como sugestões para que depois retorne a Câmara porque o ideal é a gente ter uma legislação muito parecida para não dificultar e não impedir que daqui a pouco todas as empresas não vão querer transportar o animal e esse não é o interesse se a gente dificultar muito colocar muito problema ninguém vai querer lógico que a gente viu que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo aqui eu já tinha visto aqueles dois vídeos ele tem esse avião que é um avião pequeno que faz ainda poucas viagens internamente nos Estados Unidos mas é um avião pet friendly e também o CEO foi lá quatro horas dentro da caixa e não é uma coisa agradável é assustador então eu queria sugerir no primeiro parágrafo quando fala que tem que ter um médico veterinário atestando o bem-estar do animal foi muito falado que durante o voo não é possível que também no aeroporto 24 horas não é possível podemos criar voos pet friendly então muitas pessoas que vão levar para fora do país eu tenho uma amiga que foi para o Canadá eles oferecem certos voos que são inclusive notificados aos outros passageiros que será pet friendly porque tem gente que é autista e que tem medo de cachorro tem gente que tem alergia ok não tem problema eu por exemplo vou falar eu tenho um filho pet eu não gosto de viajar 10 horas com criança chorando no meu ouvido se pudesse avisar no voo que tem criança que vai ficar 12 horas chorando gritando entendeu é um direito de todos então eu como mãe de pet eu devo defender o seguinte eu acho que tem que ter o aviso de temos voos pet friendly então não precisava ser de madrugada pode ter um veterinário nos aeroportos de maior porte então por exemplo aqui no Rio de Janeiro só poderia ter voo pet friendly partindo do galeão ponto então e durante o dia no galeão no horário comercial né a partir de 6 da manhã até umas 7 da noite ter o veterinário lá plantonista que seria estaria lá para verificar a rigidez do animal antes do voo as vacinas necessárias e etc então dá para se fazer um voo pet friendly sinalizado pela companhia entendeu para que as pessoas possam ir ou não isso é uma sugestão minha tá e outra coisa quando você fala ótima sugestão e também que toda companhia aérea se possível isso na lei federal seria ideal que a gente não tem nossa sala VIP sala não sei das quantas quando tem conexão quando tiver conexão que o animal seja levado ele na casa às vezes a pessoa pode optar ninguém é obrigado a querer que o animal tem gente que não quer ir com o animal junto então a pessoa quando quer que o animal vá no compartimento que tem que ser um compartimento monitorado com câmeras hoje em dia temos tecnologia a gente está no mundo da tecnologia da inteligência artificial então o ideal é colocar monitoramento nas áreas onde vai o animal essa área aí que falaram que não é junto com as cargas que tenha câmeras que alguém que o comandante possa ter acesso se o animal está passando mal se o animal está precisando de ajuda se está chacoalhando câmeras ar-condicionado câmeras câmeras e quando tiver conexão que ele vá sim sem ser uma mala jogada que ele vá para uma pessoa humanizada treinada que o leve para um setor com ar-condicionado e ofereça água não muita porque o ideal era ter um veterinário ali porque também não pode porque ele pode vomitar e broncoaspirar então que tenha pelo menos uma área refrigerada e a última consideração para finalizar é no artigo 4 quando se cisma em definir raças não isso é uma coisa que a gente demoniza as raças é colocar se o animal for da raça x y z brava o que seria um animal bravo então eu acho que devia ser todo e qualquer animal considerado bravo o que que é bravo bravio que ele tem é reativo com outros animais e com pessoas entendeu definir o que que é bravo não precisa colocar raça tem pincha que você passa na rua ele te morde então tipo assim eu acho não importante não colocar colocar porte por exemplo porte pequeno médio grande ela falou ali muito bem e os gigantes então todo e qualquer porte entendeu e é isso as minhas considerações seriam essas aplausos merecidos ótimas considerações bom a última inscrita é a camila é presidente da comissão é de defesa animal da apa camila obrigado aqui pela presença palavra é sua para encerrar aqui com com brilhantismo a nossa audiência eu que agradeço gostaria de cumprimentá-lo como presidente da mesa os membros da mesa e os demais presentes bom eu vou sugerir vou fazer aqui algumas sugestões para o aperfeiçoamento da lei estadual partindo do pressuposto que é uma lei constitucional e benéfica ao consumidor tutor e aos animais do estado do Rio de Janeiro eu substituiria o termo animais domésticos e iria incluir animais de estimação e animais de assistência emocional como a portaria 12.307 da ANAC já fez porque nem todo animal de apoio emocional ele é um animal doméstico então pode ser que seja um animal silvestre e caso seja um animal silvestre ele deve estar acompanhado de autorizações determinadas pelos órgãos competentes e alinhando ao que já foi proposto pela lei uma outra sugestão também é que as companhias aéreas ofereçam um sistema de rastreamento como o projeto de lei federal já propôs e esse sistema de rastreamento seria oferecido por cada companhia aérea e ela teria que encaminhar uma foto do animal por procedimento embarque desembarque a cada momento encaminharia para o tutor principalmente quando o animal não tiver acompanhado do seu tutor que é uma previsão que o projeto de lei estadual ele vem a trazer em relação aos animais de grande porte estabelecer a última fileira para que o tutor possa ficar com esse animal de estimação claro observando sempre a segurança dos tripulantes dos passageiros e dos animais já está terminando um minuto e uma outra sugestão também é que o tutor que o consumidor tutor ele tenha ele tenha um ele tenha prioridade no embarque e desembarque e também além da última fileira que fique a cargo de cada companhia aérea estabelecer o número de animais que ela vai ela vai permitir porque cada companhia aérea tem as suas especificidades então não cabe ao legislador dizer o número de animais e retirar o nome proprietário da lei estadual já que hoje como nós já sabemos e já foi dito aqui o animal pela nossa jurisprudência brasileira e também pelo anteprojeto do código civil ele já vem sendo considerado como um ser senciente e o Brasil ele tem o segundo maior pet do mundo então não cabe mais chamar falar sobre proprietário porque o animal não é coisa ele não pode ser considerado mais um bem removente como é a visão clássica do nosso código civil que já estão já está em fase de reforma agradeço a todos e a oportunidade muito bom ótimas sugestões pergunto aqui meus colegas aqui de mesa se querem fazer algum comentário ou se dão por satisfeitos eu queria só que todo mundo falou isso a questão de quando o animal acho que não ficou claro talvez quando eu tenha falado quando o animal viajar na carga que os aeroportos tenham um espaço pet e nas paradas que como nós saímos do avião que os animais também sejam tirados e sejam colocados ali com água xixi etc mas para isso a gente precisa começar do começo a gente precisa ter gente treinada a gente precisa ter gente treinada são funcionários como qualquer só que quando um avião tiver um avião tiver animal e eles sabem disso ter gente treinada é isso perfeito então queria agradecer a todos que participaram tiveram a paciência agora já devem ser mais de cinco horas então estamos com quase três horas começou um pouquinho depois das duas mas pouco menos que três horas de audiência pessoas que dedicaram três horas da tarde de sexta-feira é porque amam a causa animal e querem discutir para perfeiçoar tem mais um convidado aqui quem é o nosso convidado aqui é a Alice olha lá muito bem-vinda muito bem-vinda outro dia eu estava viajando e por acaso estava nos meus pés uma uma cadela que era dos bombeiros uma heroína que inclusive achou pessoas aqui no desastre da região serrana e eu fui brindado por acaso eu estava na olha eu tinha digamos assim para ir pouco menos que um metro de comprimento mas era muito carinhosa bem-compertada era uma heroína dos bombeiros olha que graça então acho que a gente está encerrando bem aqui com essa presença ilustre ah que linda ah que linda muito bem não podia encerrar de forma melhor então estamos dispensados mas não da luta da causa animal e das causas humanas também e ecológicas boa tarde a todos saudações biodiversas e planetárias é